Então, a casa, desde ontem, está com muitas atividades e é uma alegria recebê-los aqui nesta noite. A número regimental declara aberta a primeira reunião conjunta das comissões de direito humano e da participação popular da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita aos deputados que façam seu registro biométrico, para tanto aperte o comando, registrar a presença e posicionar digital no leitor, verifique se a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessas duas comissões nesta sessão legislativa. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a debater a importância do Conselho Estadual de Direitos Humanos de Minas Gerais, CONED, e a discutir e votar proposições das comissões. doutor Jean Freire, presidente da Comissão de Participação Popular, que também é autor de requerimento que originou esta reunião, está para chegar e teve um pequeno atraso, e para a gente também não comprometer o nosso horário de início, nós vamos fazer a composição da mesa e, logo em seguida, ele estará aqui conosco. De antemão, agradeço a presença do deputado André, nosso líder do bloco, que está aqui conosco, o doutor Jean e o deputado Betão também deverão passar por aqui. Passa-se a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Nós convidamos alguns representantes do Conselho Estadual para fazer parte da mesa. Logo em seguida, nós vamos registrar a presença dos conselheiros e conselheiras. E, à medida que a gente for registrando, a gente gostaria que as pessoas ficassem de pé para a gente identificar, agradecer, aplaudir, a coragem, a disposição dessas pessoas em continuar compondo um conselho tão importante, acima de tudo, no momento que nós estamos vivendo. Queria convidar para fazer parte da mesa o Paulo Vaz Alquimim, ele é ouvidor de polícia, da Ouvidoria da Polícia do Estado de Minas Gerais. Nilmário Miranda, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. O Robson Sávio Reis Souza, vice-presidente do Conselho Estadual. O Saulo de Freitas Lopes, conselheiro também do Conselho Estadual. Fernando Gonzaga Jaime, membro também do Conselho. A Maria Gabriela Araúz de Nis, ela é superintendente de Direitos Humanos da CEDES, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Estamos aguardando a Cristina Del Papa, a conselheira, a Luísa e a Valdênia, vocês viram como são três mulheres, eu reclamei logo de cara, falei, isso é de homem, cadê as mulheres? Mas tem umas conselheiras aqui que estão registradas para serem convidadas para compor a mesa e ainda não chegaram. A gente queria registrar a presença dos demais conselheiros, o Maurício Vieira Gomes da Silva, que é membro. Maurício está? Isso, Maurício. Daniel Henrique da Cunha Campos, Daniel, presente. Ari Fernando Rodrigues Nascimento, é membro suplente. Capitão Guilherme Inácio do Couto Oliveira, que é membro suplente, capitão, presente. Marilene Pereira de Souza, que também é membro suplente. Marilene Pereira, presente. Ingrid Vitória Carvalho Fraga, Ingrid, presente. Maria Auxiliadora Vieira, Maria Auxiliadora. Andréia Castelo Branco, representando também aqui o Sindicato dos Jornalistas. Guilherme Augusto Portugal. Cristiano Meirelles da Silva, que é membro da Direção Estadual do MST. Cristiano está aqui na casa, mas não chegou aqui ainda. Letícia Paula. Letícia Palma. Desculpa, Letícia. Está escrito aqui, mas é anotou. Letícia Palma. Carla Cristina Oliveira Vidal. Carla Cristina é membro titular. Ficou mais algum conselheiro ou conselheira não citado aqui na nossa nominação aqui? Por favor. Gildácio Consenza. Consenza. Ok. Gildácio também presente. Mais algum? Mais um? Everson Tardelli. Tardelli. Comissão da Verdade dos Trabalhadores. Provavelmente, depois da fala dos convidados, o microfone será aberto aos conselheiros e convidados nessa audiência também para fazer uso da palavra. A autoria do requerimento é da nossa comissão. Eu estou presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. E o requerimento foi assinado por nossa comissão e também pela Comissão de Participação Popular do doutor Jean Freire, que deverá em breve estar aqui. Eu vou passar para as considerações iniciais, depois eu também passo para o deputado André Quintão. E aí a gente segue com os convidados. E assim que o doutor Jean chegar, a gente também passa para ele testar as considerações iniciais dessa audiência. Bom, eu, em primeiro lugar, gostaria de fato de saudar. Na minha acolhida, eu disse que era importante aplaudir os bravos companheiros e companheiras para compor um conselho tão importante. E, na nossa perspectiva, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, ter como aliado o Conselho Estadual de Direitos Humanos significa um alinhamento do ponto de vista do enfrentamento que nós precisamos fazer na sociedade. Então, eu saúdo, de uma forma muito especial, todos os membros, as companheiras e companheiros que, nesse primeiro ato público dessa nova gestão, vêm nessa Assembleia para também trazer o seu recado, o seu reposicionamento e as suas questões, que são os desafios que nós temos pelo Estado afora. Vivemos um tempo, de fato, de ódio. Ódio às minorias, criminalização dos movimentos progressistas, o suqueteamento das políticas públicas, principalmente aquelas direcionadas aos empobrecidos desse Estado, aprofunda a cada dia a violação de direitos humanos, e nós temos consciência de como isso se traduz, porque essa Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, no primeiro semestre deste ano, foi a que mais realizou atividades e eventos. Isso não significa uma glória para a comissão, mas significa o quanto de direitos vão sendo violados nesse Estado, desde população LGBTQI+, homofobia, feminicídio, desterritorialização de terras dos povos e comunidades tradicionais, perseguição às religiões de matriz africana, direito à segurança alimentar, a questão dos agrotóxicos, uma série de violações e violências que vêm sendo atacadas o povo e fez com que essa comissão fizesse muitas atividades aqui. Então, aprofunda-se, de fato, a violação desses direitos que estão em discurso e da difusão do ódio por quem a gente acredita que deveria pregar a paz, a tolerância e, acima de tudo, o amor entre as nossas diferenças. Por isso, conselhos e órgãos colegiados, permanentes e deliberativos, responsáveis pela formulação, fiscalização, promoção e defesa da política pública, é importante aliado da população, principalmente aqueles que mais precisam de política pública e mais precisam do Estado. É no espaço dos conselhos que se concretiza a participação social preconizada na Constituição Federal. É preciso garantir o respeito à perspectiva de gênero e à raça às pessoas que constroem historicamente esse país. Para a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, do qual eu presido, e a companheira Andréa do Pessoal é co-presidente comigo, ter um Conselho Estadual de Direitos Humanos forte e representativo é muito importante, reforça a nossa luta pela dignidade de homens e mulheres de nosso Estado. Precisamos estar juntos, não tem dúvida, para enfrentar um governo que, em si só, já demonstrou um grau de violência e um atentado aos direitos fundamentais. A incitação contra os professores, agora está tendo uma manifestação no Colégio Santo Agostinho, as pessoas aqui da capital acompanharam a história da mordaça, do silenciamento de professores, sobre o argumento falacioso da doutrinação ideológica, a permissão para mais armas no campo e na cidade, a liberação de centenas de novos agrotóxicos que colocam comida emvenenada na mesa de todos nós, a aprovação de uma reforma da Previdência, que, com certeza, vai gerar idosos envelhecidos na miséria, os cortes dos programas de pesquisa, a bolsa de estudo, a incitação contra a violência, as religiões de matriz africana, a perseguição aos índios, os usuários de droga, moradores, pessoas em situação de rua, a violência policial, tudo nesse governo remete muito à violência e à morte. Por isso, celebramos hoje o fortalecimento dessa trincheira de lutas, que é o Conselho, desejando uma boa atuação, uma efetiva atuação dos conselheiros e conselheiras, e tendo nessa comissão, e da participação popular, um aliado também nessa Casa, para juntos travarmos boas lutas, bons debates, mas, acima de tudo, bons enfrentamentos de resiliência e resistência, que é isso que nós somos convocados. Essa é uma missão nobre, e vocês que estão compondo, com certeza estão recebendo essa missão, com a certeza de serem guardiões mesmo do respeito à diversidade, da tolerância, do amor, e, acima de tudo, a luta por justiça e por um Estado que cuide de suas gentes, principalmente as mais simples. Então, uma boa audiência para todos nós, um grande abraço, e sigamos juntos nessa noite para ouvir, para dialogar e construir juntos. Um grande abraço, muito obrigada. Eu passo a palavra para as considerações iniciais para o doutor Jean Freire, presidente da Comissão de Participação Popular. Boa noite a todas e todos. Boa noite aqui aos companheiros, aqui compondo a mesa junto conosco. Eu peço desculpas por ter chegado após o início, estava em uma reunião no gabinete, e me falaram aqui que a deputada Leninha fez a apresentação dos conselheiros. Se me permitem, eu queria conhecê-los, mas eu só peço o seguinte, se pudesse ficar de pé, os conselheiros, só para eu olhar para cada um, por gentileza. Os conselheiros, suplentes, espera aí. Isso. Salva de palmas para eles. É uma satisfação imensa ser autor desse requerimento, junto com a deputada Leninha, essas duas comissões, que, para mim, é a essência, a Comissão de Direitos Humanos é a Comissão de Participação Popular. Na Assembleia Legislativa, eu costumo os deputados escolher as comissões que vão fazer parte, e cada um acha a sua comissão a melhor, mas eu não tenho sombra de dúvida que essas duas são as melhores que têm, de Participação Popular e Direitos Humanos. Falar do Conselho e falar do Nilmário, as histórias se confundem um pouco, se misturam um pouco. E aqui me permitem, nessa minha fala inicial, falar disso. Eu conheço o Nilmário Miranda, e aí, como eu já estou de cabelo branco também, a gente fica denunciando a idade, mas eu conheço o Nilmário Miranda desde a minha adolescência. Desde quando, lá na Igreja Católica, na Teologia da Libertação, nas comunidades eclesiais de base, lá no Vale de Actiônia, eu estava sendo catequizado, digamos assim, na defesa dos direitos humanos, na defesa da água, da terra. E lá eu conheci o Nilmário. Já atravessamos o Jequitinhonha juntos, de canoa, já fizemos, eu adolescente, eu com 13, 14 anos, o Nilmário já aí na vida pública, já fizemos reuniões em calçadas, lá eu me lembro muito bem, Nilmário, você é um dos que eu sempre admirei com a memória que você tem, eu me lembro lá na comunidade de São Pedro, em Jequitinhonha, quando nós atravessamos o Rio à noite para fazer reuniões com o povo, para dialogar com o povo. O Nilmário se confunde com essa história e com a história do nosso partido também. O Conselho foi criado em Minas Gerais em 1987, não é isso? O Nilmário foi parlamentar dessa casa, iniciando em 1987. Olha para vocês verem a ideia, a história dele como parlamentar aqui nessa casa e a história do Conselho em Minas Gerais. A Leninha colocou aqui muito bem a importância nesse momento, a importância do Conselho em defesa dos direitos humanos nesse momento, em que nós estamos a cada canto desse país, e, principalmente, quando se trata dos mais pobres, dos negros, dos gays, a cada momento o que estão sofrendo estes. A gente abre o WhatsApp pela manhã e a gente vê professoras, como nós íamos aqui, Leninha, deputados pedindo investigação em escola por professora colocar um tema da atualidade. e eu fico pensando, e estava pensando em fazer um resgate, se tem esses temas também na época do governo Dilma, do governo Lula, se tinha, e onde estavam esses que não falavam nada. Então, hoje, a gente escuta aqui, a gente escuta aqui nessa casa, que na escola não deve-se falar em marxismo, ou seja, a perseguição dos direitos é constante no dia a dia, é 24 horas por dia. E eu, Nilmário, mais uma vez quero dizer que a sua importância, com muita verdade, na minha formação política. Foi lá que você saía daqui, você que é do Mucuri, saía daqui, morava aqui em Belo Horizonte, saía e percorria o Jequitinhonha conosco, falando do Partido dos Trabalhadores, falando dos direitos humanos, nos ajudando, junto com o padre Felipe lá, nos catequizando, jovens que hoje estão na vida pública. Maria José Rao Aizen Freire, me lembro muito bem, eu sempre gosto de relatar o nome dela também, que me ajudou muito na minha formação política e profissional. E, quando eu entrei nessa Assembleia, no meu primeiro mandato, no meu primeiro ano, eu chego de uma reunião de Brasília, quando estou chegando na minha casa, me liga um jovem estudante, perguntando se eu não poderia vir aqui no hotel, na Espírito Santo, que a polícia militar do nosso governo estava não deixando, correram atrás dos alunos, os alunos entraram correndo para o hotel, e a polícia militar nossa, daquele governo nosso, naquele momento lá, não deixando os alunos saírem, e eu fui para lá. Nilmário, se eu não me engano, estava voltando de Mariana, de alguma situação dessa, já ia para 11 horas da noite, e eu ali, começando a minha vida parlamentar, e o Nilmário chegou junto também, nós só acompanhamos esses jovens, levamos gás da polícia, e acompanhamos esses jovens até a delegacia. Então, Nilmário, eu quero ser grato a você e dizer a satisfação de você estar nessa luta. Você nunca largou essa luta, no governo federal, no governo do Estado, e está nessa luta, constantemente, nessa defesa dos que mais precisam. Defesa, Leninha, que eu vejo que você enfrenta muito bem, no Norte, no Nordeste de Minas Gerais, aqui nessa casa, e que nosso mandato tem pautado muito, a Comissão de Participação Popular pautado muito essas questões. em defesa das mulheres, contra a violência contra as mulheres, que está aumentando a cada dia, em defesa das nossas crianças e adolescentes. Nós temos que discutir a questão de direitos humanos também em outras instituições, Nilmário. Eu presenciei, e tem companheira aqui nesse plenário que sabe disso e que me ligou no dia, eu presenciei, por exemplo, a perseguição à policial militar. a policial militar, aquelas, principalmente as mulheres policiais militares, que lutam no combate à violência contra as mulheres, que lutam defendendo os direitos, sendo perseguidas dentro da instituição. Eu já presenciei isso. Há poucos dias atrás, eu falei, se continuassem naquela ato de perseguição contra uma policial, eu presenciei isso, eu queria que arranjasse um local também para eu dormir no quartel. E muito disso, Nilmário, muito inspirado na sua luta, muito inspirado, porque eu vi que você nunca arredou. Se fosse preciso ir para dentro da prisão, onde quer você iria. Tem muitas figuras nesse país que nos inspiram, mas eu destaco duas nesse país que, desde a minha adolescência, eu me inspiro muito. É o nosso companheiro Suplicy e você. Ver vocês na luta, ver vocês na frente, defendendo o que mais precisa, nos emociona, nos dá força e nos faz saber que nós estamos no caminho certo. Então, o meu muito obrigado, que nós possamos ter uma bela audiência. Eu peço desculpas se eu tiver que sair antes, já conversei com a Leninha, porque eu estou com um problema de saúde, não estou conseguindo ficar muito tempo na mesma posição. Eu peço desculpas se eu tiver que sair, viu, Leninha? Mas sei que os trabalhos vão estar sendo conduzidos aqui maravilhosamente bem. Muito obrigado. Obrigada, doutor Jean. Antes de passar para o deputado André Quintão, a gente queria registrar algumas presenças. O Guima, o presidente eleito do PT de Belo Horizonte, está aqui conosco. A Macaé, nossa companheira, ex-secretária de Estado e Educação. Carlos Gomes, já foi também parlamentar desta casa. A assessoria, o Pedro, assessor do deputado federal, o Padre João. Se tiver outra assessoria de outro deputado federal, também pudesse indicar aqui para a mesa. Também a gente queria registrar a presença dos estudantes da UENG, de Ituiutaba e de Vinópolis. Estão aqui. A Jordânia Alvarenga, coordenadora de assuntos estudantis e comunitários. O diretor de ciência e tecnologia da UNE, é Patrick Souza, da União Nacional dos Estudantes, presente aqui conosco. Obrigada pela presença. Vamos passar, então, para o deputado André Quintão para tecer suas considerações iniciais. Bem, gente, boa noite a todas, boa noite a todos. Cumprimentar a Leninha, presidenta da Comissão de Direitos Humanos, Jean, presidente da Comissão de Participação Popular, conselheiros e conselheiras, Conselho Estadual de Direitos Humanos de Minas Gerais, militantes aqui das boas causas. Então, vou ser muito breve, Leninha. Primeiro, saudando a todos os conselheiros aqui, nominados na pessoa do querido amigo Neumar Miranda, dizer que esse debate que as comissões realizam é muito importante, face ao momento que nós estamos vivendo no Brasil. Nós sabemos dessa onda conservadora, essa onda de intolerância, essa onda de desrespeito aos direitos humanos, essa tentativa de desmonte dos mecanismos de participação popular. Não é à toa que essa audiência está sendo realizada por duas comissões que simbolizam exatamente a resistência. Nós enfrentamos hoje um debate na sociedade sobre questões muito caras, muito vinculadas a uma visão de mundo, questões civilizatórias. E, quando nós olhamos a história em Minas Gerais, nós sabemos a importância que o Conselho Estadual teve exatamente na defesa dos direitos humanos e também da democracia e da participação popular. O nosso bloco, o Bloco Democracia e Luta, conseguiu, nesse início de legislatura, espaços aqui importantes, e, por isso, nós priorizamos comissões que têm a ver com essa pauta civilizatória. Então, hoje, nós presidimos a Comissão de Direitos Humanos com a Leninha, a Comissão de Participação Popular com o Jean, a Comissão de Mulheres com a Marília, a Comissão de Educação com a companheira Beatriz Serqueira, a Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência com o companheiro do PCdoB, Celinho, do Cintro Acel. Então, são comissões que têm vinculação com a pauta transformadora, com a pauta da inclusão, com a pauta do respeito humano, com a pauta da diversidade e da pluralidade. Então, eu queria saudar a todos vocês. Hoje, nós estamos aqui quase que em um revezamento, até em função desse imenso número grande de comissões que a gente preside e integra. Eu sou líder do bloco, o Ulisses é líder da minoria. Então, o Ulisses deve vir, viu, Leninha? Daqui a pouco eu vou lá na CCJ, que a gente está discutindo o projeto da Codemiga. O Betão foi representar também o bloco lá no Santo Agostinho, em Loyola, nessa discussão que você mencionou, mas ele está voltando também. Então, nós vamos nos revezando aqui. Mas eu desejo muito êxito a todos os conselheiros, e conselheiras, e dizer que a gente está vivendo um momento importante. A gente, quinta-feira, não é, Jean? Vai iniciar o processo de discussão do Plano Plurianual de Ação Governamental 2020-2023. Então, é importante também que a gente estabeleça uma agenda de trabalho com o Conselho Estadual de Direitos Humanos, fundado nas políticas públicas do Estado. A gente tem outros mecanismos aqui, como a Assembleia fiscaliza também de monitoramento das ações do Estado. Então, além desse significado simbólico e de discussão desse fortalecimento do Conselho, tenho certeza que a gente vai estabelecer uma agenda de trabalho a ser defendida por todos nós. Ótima audiência pública. Mais uma vez, parabéns, Leninha e Jean. Obrigada. Nós queríamos também registrar a presença do Estevam, que é representante da deputada federal Margarida Salomão. Presente aqui. Nós tínhamos registrado a presença do Cristiano, ele não estava na hora, ele chegou ali do MST. Presente também nessa audiência. Nós vamos para a fase dos convidados para fazer as suas intervenções. e a gente também solicitou algumas inscrições prévias. Então, nós temos três inscrições, além dos convidados. Então, só para a gente mencionar um pouco o tempo que a gente tem, até as dez, provavelmente, mas vamos ver se a gente consegue finalizar antes disso. Mas, de qualquer forma, regimentalmente, nós temos até esse horário. Eu queria passar a palavra, e o cronômetro não está funcionando, mas eu vou avisar as pessoas quando estiverem excedendo demais o tempo. Nós temos um número de conselheiros aqui representados, os demais conselheiros estão aí, os que vão participar também da fase de debate dessa audiência. Nós, então, vamos convidar o presidente do conselho, o Nilmário Miranda, para fazer uso da palavra. Boa noite a todas. Isabel, Bel, que me ensinou isso. Quando fala assim, boa noite a todas, todos se sintam contemplados, porque metade são as todas, se a outra metade nasceu daquelas todas. Então, falando de todas, todo mundo está incluído. Não é, Bel? Fazer uma homenagem a você e a Renata Rosa. Então, pessoal, em primeiro lugar, agradecer as duas comissões, meus amigos e companheiros, Leninha e Jean, o André também, que foi, aliás, foi o primeiro presidente da Comissão de Participação Popular, e o proponente da criação dessa comissão. Eu sei que ela vai ter a de participação, um papel importantíssimo, porque é a do PPAG, e nós vamos participar. Nós vamos estar presentes, dia 25, tem uma parte sobre direitos humanos, auxiliadora, toda auxiliadora, que é da Defensoria Pública, vai estar aí com outros companheiros também. Mas, olha, pessoal, esse conselho, como disse o Jean, o doutor Jean, é de 87, foi um dos primeiros do Brasil. Naquela época ainda tinha poucas, não existia nem comissão de direitos humanos na Assembleia, na Câmara dos Deputados, nem no Senado. Só foi criada em 1995, a da Câmara do Senado, muitos anos depois. E tinha pouquíssimas. Minas foi uma das primeiras comissões da Assembleia a ser criada. Foi o Grande Sul e Minas, as duas primeiras. E foi, se não me engano, foi o segundo conselho do Brasil também, em 87. E ela teve papel admirável na história aqui do Estado. Nós temos aqui hoje o Zé Francisco Adéle. O Zé Francisco está ali. Ele foi ouvidor de polícia, foi escolhido pelo CONED. Naquela época, nos primórdios lá do conselho, uma das pessoas mais lembradas lembradas de Minas Gerais, Zé Roberto Gonçalves de Rezende, o primeiro ouvidor de polícia foi escolhido pelo CONED. E ficou conhecido no Brasil inteiro pela sua atividade como ouvidor de polícia. Em seguida, veio a Maria do Rosário Caiafa, também escolhida pelo CONED. Em terceiro, foi o Zé Roberto, foi o Zé Francisco, que foi o terceiro ouvidor. E depois entrou um governo, em 82, 2002, quer dizer, mudou a sistemática. Fez uma reforma, colocou a ouvidoria dentro de um... Enfim, diluiu um pouco. Nós queríamos uma ouvidoria bem destacada, bem independente, todo mundo conhecesse o ouvidor de cor, soubesse o nome dele, soubesse onde procurá-lo, tudo, mas, na época, foi a decisão de mudar o papel da ouvidoria. Ela também foi pioneira num projeto de idenizar pessoas que, durante o regime militar, foram torturadas no Estado. A gente não sabia quantas eram, mas foi importantíssimo que foram aparecendo casos que ninguém sabia que existiam, no interior, de vários lugares do Estado. Tinha uma indenização que era de 5 a 30 mil reais. Aí o conselho falou, não, vai ser tudo de 30 mil. Por quê? Como é que o conselho vai dizer que tinha tortura média, fraca, forte? Não cabe um conselho julgar isso. Se houve tortura, ela foi tortura, não se mede por mais ou menos, não tem como falar que ela foi menor ou maior. Então, unificou. E foi um exemplo para o Brasil, que vários lugares do país passaram a fazer leis semelhantes, como a Assembleia fez naquela época. Estou falando só para remontar que não é um conselho novo. Ele teve vários momentos históricos. Aqui está o... Já tivemos aqui o Robson Sávio, depois ele próprio vai falar, ele vai usar da palavra. já presidiu o conselho, foi presidente da Comissão da Verdade, de Minas Gerais. Tem uma longa história aqui, vários outros também, que já estão há algum tempo. E tem alguns novos, como na chamada deu para ver, que estava... Por exemplo, nós temos uma seleção de três membros da sociedade civil. Foram escolhidos num processo que... teve várias pessoas, várias organizações se inscreveram. Foram eleito três da Comissão da Verdade dos Trabalhadores. Está o Everson, o Gildas e o Cossenses, que são os dois membros. Não estou vendo aqui... Ah, não, mas está o Sindicato dos Trabalhadores da Universidade. Está aí o Maurício. Está aqui. Ele é Cristina, não é? Cristina está viajando, não é isso? Cristina deu papo aqui. Está lá no Seio, está lá no Seio. Está lá no Seio. Então, tiveram que se dividir. E também a UJS. Acho que não chegou ainda. Em um dos Venturos Socialistas, que os três foram selecionados. E tem outros que têm lugar fixo. Por exemplo, eu sou representante do Sindicato de Jornalistas. Aqui está... Tem duas... Tem a Andréia, Castelo Branco, que está aqui representando o Sindicato. Foi por causa desse Sindicato que eu cheguei ao Conselho e a presidência dele. Tem o CELO, o Centro de Livre de Orientação Sexual. Não chegou ainda, mas certamente vai chegar. Tem um lugar frequente, firme, permanente. O professor Fernando Jaime representa a Universidade Federal de Minas Gerais. Ele foi diretor da Faculdade de Direito. também é um grande militante. O Robson Sávio representa a PUC. Ele já teve também muito tempo de conselho, uma longa experiência, conhecido no país todo pelo que faz e escreve. Temos também representantes da Polícia Militar. Aí o capitão Guilherme, dos bombeiros, capitão, desculpa. Mas é que é a tenente Aline, que participa conosco aqui, não chegou ainda. E tem a delegada Carla, cadê ela? Ali, que é da Polícia Civil. Também é uma... Também é de mulheres menores. Ele está completando aqui mulheres menores, idosas, tudo de importante. E tem, por exemplo, a Advocacia Geral do Estado, está aqui o Saulo, é da esfera pública, não representa governo, representa uma instituição. Isso é importante também. Temos aqui da CEDESI, que hoje o conselho era a SEDPAC. a SEDPAC agora é uma subsecretaria. Então, estão dentro do guarda-chuva da CEDESI. Aqui tem a Jailane, que ela... Viu, Leninha? A Jailane é de Taubim. Ela é de Taubim. E é de... Só para falar que é de Taubim, esse aqui já... O interesse dela aumentou 100%. E ela é gerente da Casa dos Direitos Humanos. É importante. Letícia Palma, que já trabalhou antes, é de carreira, ela tem uma trajetória, é superintendente de várias áreas dos direitos humanos, está representando o CEDESI também. Tem mais... Quem está aqui também interpretando? Acho que a Luísa não... É. Hein? O AB. Não, o AB. A Valdênia também não pôde vir, ela garantiu que você estaria aqui também. Que bom, não é? Também tem... Enfim, nós vamos, durante a coisa aqui, uma apresentação, vários vão fazer uso da palavra, vamos fazer coisas curtas, que hoje não tem um tema prioritário. Hoje é a apresentação do Conselho, nosso vereador, Arnaldo Godói também, sempre muito bem-vindo, sempre presente. Sempre presente. Não tanto quanto você, mas estou bom, Arnaldo. Não enxergo tanto quanto você, mas estou aí. Não, não é só isso que você vê. É verdade. O Conselho é isso, acho que ele, nesse momento, tanto a deputada Leninha como o Jean, está tendo um momento diferente no país. Em uma democracia, é normal haver a alternância do poder. Aí você, o deputado Betão também, foi presidente da Comissão de União, da Câmara de Vereadores, de Juiz de Fora, agora é nosso deputado aqui, um batido, brilhante. Mas, assim, em Minas, aqui foi uma alternância comum, em uma democracia. Hora tem uma orientação política, ideológica, hora tem outra, isso é normal. Agora, eu acho que o que está acontecendo no país não é normal, não é uma mera alternância. Eu já fui deputado federal por vários mandatos, fui ministro de Direitos Humanos no governo Lula. E os melhores momentos do país, do ponto de vista institucional, da Constituição da Democracia, foi quando nós tínhamos uma direita que eu chamo de civilizada. Uma direita que queria uma democracia com o seu próprio modo de ver. Tinha um centro, tinha uma esquerda, tinha um forte movimento social, uma sociedade civil muito presente. Foi para a Constituição, foi fruto disso, dessa convergência histórica entre todos. Agora, no Brasil, isso não está havendo simplesmente uma alternância de poder. quando você tem um presidente que defende a tortura, que ontem defendeu que o Chile está assim porque, lá em 1990, tiraram o Pinochet, que é um dos maiores genocidas da história mundial, da história contemporânea. E ele põe como elogio ao Pinochet, que defende o Ustra. que aqui tem pessoas que passaram pela mão dele, pelo doicote, quando ele era comandante lá, major, caso Alberto Biliante Ustra, o Tibirissá, que eram os torturadores mais notórios do país. Enquanto estava lá, morreram 55 pessoas lá dentro da delegacia que ele dirigia, na rua Totóia, em São Paulo. É claro que isso não é uma mera alternância de poder. Eu sou do tempo que tinha governantes como Sarney, Fernando Henrique, a gente fazia oposição lá dentro por motivos políticos. Mas eram pessoas que apostavam na democracia. E o Fernando Henrique falou uma frase famosa que ficou para mim a vida inteira. Não há democracia sem direitos humanos, nem direitos humanos sem democracia. portanto, uma pessoa que tem uma ministra que vem aqui difamar um trabalho de uma universidade como a Universidade Federal, que vem aqui tentar desfazer um memorial que representa uma conquista civilizatória da Canangola e que fala o que ela fala a todo momento. Obviamente, ela nunca leu a Declaração Universal. Então, acho que a ministra dos direitos humanos no mínimo não tem que conhecer a Declaração Universal e a Constituição. Quem não conhece, é óbvio que não pode ser ministro de direitos humanos. Pode chamar de direitos humanos, mas não é de direitos humanos. Então, não é uma situação normal. Mas eu, nós, eu acredito na democracia, continuo acreditando, eu vou sempre acreditar que não há democracia sem direitos humanos e vice-versa. E, portanto, vou ver isso como um pesadelo que vai passar. Então, são coisas distintas. eu falo por quê? No caso de Minas, o governo está mantendo várias atividades políticas que foram passadas por essa Assembleia, conselhos, por exemplo, que foram criados por essa Assembleia, respeita os conselhos. Trata de maneira diferente o papel deles, mas não importa, respeita. o projeto que nasceu na Constituição Mineira, em 89, quando nós extinguimos o DOPS pela Constituição, não tinha sentido existir uma delegacia de ordem política e social numa democracia, foi extinta pela Constituição Mineira. Mas, no ano seguinte, nos anos seguintes, através do projeto governo de Itamar, combinado com Rogério Correia, com os deputados estaduais da época, foi com que o DOPS seria transformado no Memorial de Direitos Humanos e continua. Continua em obras para transformar em memorial. Então, esse conselho é assim, ele quer pegar todas as violações de direitos humanos e enfrentar uma por uma e criar redes com o setor, com a esfera pública, com a sociedade civil, com os movimentos sociais e com essa Assembleia, principalmente. Quando eu falo esfera pública, eu incluo a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Ministério Público Federal, a Defensoria da União, que são, têm dever constitucional de proteger a sociedade democrática e o Estado de Direito. Então, nós temos que trabalhar com eles, que eles funcionem cada vez que houver uma violação de direitos. Mas também estar junto, construindo junto, eu queria também aproveitar para homenagear os bombeiros, que os bombeiros do Brasil estão em papel extraordinário. Lembrar sempre de Mariana e Brumadinho, que coragem, que eles, a persistência, que eles trabalham com isso. Morreram quatro bombeiros no Rio de Janeiro, num acidente lamentável, e a gente lamenta muito que a gente tenha uma admiração enorme, o Brasil todo tem, pelo trabalho dos bombeiros, e quero que esteja presente nesse conselho em todas as reuniões, em todos os momentos, assim como as polícias que participam. Então, é isso que a gente espera, ter uma parceria forte com a Assembleia, com essas, sobretudo, duas comissões, mas não só elas. Aqui amanhã vai ter uma audiência pública, 10 horas da manhã, sobre drogas, e vai se referir ao caso de um usuário de drogas que foi morto numa condução desastrada por uma comunidade terapêutica, de Pinhuí para Candeias, e o rapaz morreu, levaram ele, conduzido de tal maneira que chegou na comunidade terapêutica para salvar, e chegou morto. E nós vamos discutir isso, qual o papel desse tipo de instituição que, num país hoje, no enfrentamento da questão da drogadição e outras. Então, ali não vai ser com essas duas comissões. Nós vamos trabalhar com muitas. Comissão de educação, de saúde, de segurança, e outras aqui que... Mas, seguramente, as que são automaticamente parceiras são as de direitos humanos e participação popular. e nós vamos, inclusive, no... Não, essa audiência também, deputada Leninha, eu acho fantástica, porque esses, os conselhos estão muito sumidos da cena pública. E o conselho, todo mundo tem que saber que existe, qual o seu papel. Ele tem que ser acionado. Ele aciona o conselho, o conselho aciona o Estado. São diferentes formas para agir quando tiver violação de direitos, ou quando tiver que construir ou aperfeiçoar políticas públicas. Então, é trazer para esse espaço aqui também lembrar do nosso Zé Lenká, um grande brasileiro, fazendo falta de pessoas, empresários como ele, nacionalista, que... patriota, jamais aceitaria, jamais aceitaria, se ele estivesse vivo, o que estão fazendo com a Alcântara, a venda da Embraer no momento, o melhor momento da Embraer, o que... alienação de... bens fundamentais para o povo brasileiro, hoje, amanhã e sempre. Ele tinha essa... E é muito bom estar nesse lugar, com esse nome, nesse momento. Então, vamos ouvir também os deputados que vão conduzir, ouvir os companheiros que participam do conselho. A gente vai pedir intervenções breves, que queremos que fale o máximo de pessoas, depois abrir para não conselheiros, para quem veio também da sociedade civil, de outras... de outras áreas do Estado, fiquem sabendo a quem recorrer, quantas vezes eu preciso. O fato é que, esse conselho, ele vai ter que ter um papel muito bom. Então, obrigado a todos, viva o Brasil, viva a liberdade. Obrigada, Nilmário Miranda, presidente do Conselho Estadual. Como está poucas mulheres na mesa, a Luísa Azeredo Silveira, que viria para a mesa, ela justificou a ausência e pediu para que a suplente pudesse substituí-la aqui na mesa, que é a Marilene Pereira de Souza. Marilene poderia vir aqui para cima, também para a gente dar um equilíbrio aqui de gênero. Letícia Palma também, Nilmário está sugerindo convidá-la aqui, a gente ainda tem mais um assento. Lógico, equilibrar, nós estamos em uma luta permanente mesmo, e vigilantes com essa questão dos gêneros. A gente vai ouvir, Nilmário, o cronoma não está funcionando, mas, enquanto presidente, a gente falou quase 20 minutos, a gente sugere que os outros demais fiquem até 10 minutos para a gente poder ter a oportunidade de, ou menos, para a gente poder ter a oportunidade de ouvir as pessoas que estão se inscrevendo. Cinco minutos. Está certo, então. A gente vai ouvir, então, o vice-presidente Robson Sávio Rei Souza, vice-presidente do Conselho. Boa tarde para todos e para todas. Deputada, é verdade, boa noite. Deputada Leninha e os demais deputados. Eu vou, meu suplente aqui, o professor Ari, eu vou ser rápido, espero ser rápido, e quero começar dizendo o seguinte, talvez eu seja o conselheiro mais antigo do Coned e dos presentes aqui. Comecei a atuar nesse conselho ainda quando trabalhava nessa casa, na assessoria do deputado Durval Ângelo, isso na década de 1990. O momento, inclusive, que nós tivemos aqui na Comissão de Direitos Humanos tínhamos um trabalho bastante forte em relação à chamada CPI Carcerária, que ficou famosa aqui em Minas Gerais e que foi uma espécie de divisor de águas. E nós tínhamos uma relação muito forte com o Conselho, porque no Conselho nós tínhamos figuras como o professor Fábio Alves dos Santos, que muitos aqui lembram, e que merecem realmente a nossa homenagem, o nosso reconhecimento. E foi naquele trabalho que eu estava aqui na Assembleia que eu tive a primeira aproximação do Conselho Estadual de Direitos Humanos, isso ainda na década de 1990. Depois, com o governo Itamar Franco, eu fui convidado com o doutor José Francisco, que já foi mencionado aqui, a ir para a secretaria, a montar a Secretaria de Direitos Humanos, uma subsecretaria à época, e como representante daquela secretaria, não uma subsecretaria, mas uma secretaria adjunta de Direitos Humanos, um status um pouco maior. E como membro daquela secretaria, eu fui nomeado representante do governo no Conselho Estadual de Direitos Humanos, e, como o Nilmário disse, também fui convidado a ser o coordenador da Comissão de Indenização a Vítimas de Tortura do Estado. Comissão que nós coordenamos durante cinco anos, inclusive, depois do final do governo do Itamar Franco, ainda continuamos mais dois anos na coordenação. Foi um trabalho bastante árduo, mas bastante proveitoso, porque, realmente, essa comissão marcou a história aqui em Minas Gerais. E foi um trabalho fundamental, inclusive, para o trabalho que nós viemos fazer posteriormente, agora mais recentemente, na Comissão da Verdade aqui de Minas também. Mas, então, eu fiquei em um período de mais ou menos uns cinco anos no Coned, já na condição de conselheiro e de coordenador dessa comissão. Passei alguns anos, alguns poucos anos fora, e, logo depois, a PUC me indicou para ser conselheiro representando a universidade. E, como representante da PUC, já estou no conselho há uns sete, oito, talvez, alguns anos a mais. E até brinquei com o reitor recentemente, quando fui reconduzido, que era bom, a PUC tem 2.500 professores, era bom que viesse outra, etc. Mas ele fez questão que eu e o professor Ari continuássemos, a gente fica muito honrado. Então, realmente, digamos assim, nos últimos... Aliás, o Dom Moll fez uma mensagem, mandou uma mensagem também para esse conselho, para benizar a todos, desejando muita força aqui. Está certo. Fica registrado, então. por que eu estou fazendo essa pequena história? Porque eu acompanhei o Coned de variadas formas praticamente em mais de 20 anos nesses últimos tempos. E talvez conheça um pouquinho a realidade desse conselho. E a primeira coisa para dizer é o seguinte, é um conselho que, pela sua característica, ele é um conselho que incomoda muito os governos, de um modo geral, os poderes. Porque trata de muitas temáticas que são temáticas muito complexas. Por exemplo, vou citar duas temáticas que não agrada nenhum governo tratar. Primeiro, a questão relacionada ao nosso modelo de justiça criminal, principalmente como funciona o nosso modelo de segurança pública, que precisa de reformas e precisa de ser alterado. E é um tema, porque ele é um tema espinhoso. Nós, por exemplo, que estamos aqui, acho que a maioria da classe média, conseguimos perceber que com a redemocratização a democracia atingiu a todos nós. Mas será que nós podemos dizer que a democracia atingiu plenamente as favelas e as periferias desse país no processo de redemocratização? Os direitos humanos realmente, na perspectiva de indivisibilidade, interdependência, chegaram a todas as pessoas? Como que pode, em um país como o nosso, você ter um genocídio de jovens negros da periferia todos os anos? Não é verdade? Então, nós temos algumas coisas que colocam um pouco esse nosso modelo, digamos assim, de democracia, que caminhou bastante, teve vários processos e progressos, mas que ainda deixa muito a desejar, em termos, de uma cidadania efetiva para a maioria da nossa população. E esse é um tema que é um tema muito incômodo e inconveniente, e que um Conselho de Direitos Humanos tem que tratar. Tem que tratar por quê? Porque lá chegam pessoas que sofrem dessas violações cotidianamente, e que demandam respostas efetivas por parte dos órgãos do Estado. E essa é a razão que existe um Conselho de Direitos Humanos. é inclusive possibilitar a vocalização daqueles segmentos historicamente invisibilizados, excluídos, que não aparecem nas pautas das políticas públicas, e não tem nenhuma porosidade nos órgãos do Estado. Então, veja bem, um tema complicadíssimo. Outro tema complicadíssimo para qualquer governo, a questão do sistema prisional, as nossas masmorras. o sistema prisional, que ele foi insuflado e aumentou absurdamente durante a democratização, continuou prendendo. E prendendo quem? Os mesmos são mortos pelos agentes do Estado, os pretos, os pobres da periferia. É uma questão também que a gente tem que pensar. E esse público bate as portas do Coned e precisa da nossa atenção, porque talvez é o único espaço que pode, de fato, recebê-los. Então, um conselho como o nosso, um conselho de direitos humanos, é um conselho que ele incomoda. É um conselho... Alguns governos têm uma maneira melhor de lidar com isso, uma capacidade maior de atender algumas demandas, e alguns com muita dificuldade. Mas, durante esses mais de 20 anos, é um espaço que a gente sabe que o tempo todo é um espaço de incomodação. É um espaço que causa, digamos assim, uma perturbação ao establishment, independentemente de quem ocupa o poder em um determinado espaço. E essa função é uma função que eu acho que ela merece ser destacada aqui, porque, durante todo esse período de existência do Conselho, a melhor forma que nós tivemos de dar visibilidade a algum trabalho nosso e de dar suporte foi através das parcerias feitas junto ao Poder Legislativo. Até porque o Poder Legislativo, ele, de alguma forma, está mais aberto à comunidade, às demandas comunitárias. Aqui na Assembleia Legislativa, nós só não conseguimos, na verdade, dar muita visibilidade a muitas das nossas pautas, como, inclusive, até conseguir, por exemplo, verbas para manutenção do cotidiano do Conselho. Eu digo para vocês, por exemplo, que é um Conselho que, durante esse tempo todo que eu estou lá, ele nunca teve uma atenção de um Conselho com essa magnitude na perspectiva da garantia da cidadania plena para as pessoas. Nós sempre tivemos problemas de infraestrutura, de pessoal, infraestrutura para exercer, por exemplo, as nossas diligências, com um pouco mais ou menos de facilidade a depender de determinados momentos históricos, mas é um Conselho que realmente existe para essa finalidade. É claro que nós vivemos agora, como já foi dito aqui, um momento que ele é muito mais delicado, porque é um momento que nós sabemos que vários grupos políticos, e que, inclusive, hoje ocupam parte importante do Estado, têm não somente uma resistência, como, inclusive, negam essa noção basilar de qualquer democracia, que é a ideia do respeito, promoção, defesa dos direitos humanos. Então, claro, que o momento agora é muito mais delicado e exige de cada um de nós. Por isso, inclusive, que eu acho importante essa audiência pública no começo dos trabalhos dessa nova direção, em primeiro lugar, para lembrar aqui os deputados dessa comissão que, então, durante esse tempo a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Participação Popular sempre foram parceiras estratégicas do Coned em relação às questões do Estado. tendo em vista os problemas que nós temos que enfrentar. Então, isso é uma questão... E, segundo, o que nós conseguimos avançar em boa medida tem a ver com a articulação, cobrança e participação da sociedade civil. Que, em Minas Gerais, diferentemente de outros estados, nós temos grupos importantes da nossa sociedade civil no campo dos direitos humanos, mas grupos que eles são muito, digamos assim, identitários, muito atuantes nas suas próprias especificidades, mas que têm uma dificuldade imensa de pautas coletivas. E o Conselho consegue congregar, de alguma forma, essa diversidade de pautas e demandar, no espaço público, na agenda pública, ações efetivas para questões que atendem o conjunto da população. Isso é uma característica da sociedade mineira. É uma sociedade muito ativa, com muita diversidade, mas nós não temos, digamos assim, grandes órgãos articuladores dentro da sociedade. Há muita fragmentação. Então, eu acho que essa audiência aqui é importante por esses dois motivos. Primeiro, chamar a atenção do parlamento, que nós sempre tivemos nesse espaço aqui um espaço importante de dar visibilidade às ações do Coned, de, nos momentos de maior dificuldade, pedir apoio, dar visibilidade a pautas que, muitas vezes, elas estão imperceptíveis em outros espaços. E, em segundo lugar, chamar a atenção à participação da sociedade civil. Quer dizer, desburocratizar um pouco o Coned. Porque, inclusive, um dos grandes problemas que nós temos para terminar é que, desde esse tempo todo que eu estou lá, mas isso, de algum tempo, há algum tempo piorou, há uma hiperrepresentação de órgãos do Estado em detrimento da participação da sociedade civil, o que, inclusive, inviabiliza várias discussões e questões. Para vocês terem uma ideia, nas secretarias de Estado anteriores, somente no campo da segurança pública, para dizer um exemplo, nós tínhamos uma hiperrepresentação. Nós tínhamos um representante da Secretaria de Defesa Social à época, um representante da Secretaria de Assuntos Penitenciários, um representante de cada uma das polícias e dos bombeiros. Quer dizer, só da área da segurança pública, você tinha cinco representantes de órgãos do Estado, sem contar vários outros órgãos, e com um decréscimo de participação da sociedade civil. Ora, num conselho que deve ser paritário, esse tipo de questão é muito séria, e nós nunca conseguimos mudar essa composição do conselho por aí afora vai. Então, são questões que é muito importante que todos acompanhem, até porque, às vezes, esse tipo de questão formal é uma boa justificativa burocrática para as coisas não derivarem em ações mais concretas. Só estou dando essa fala aqui rápido para dizer que eu acho muito oportuna, então, essa audiência, pela parceria estratégica que nós precisamos continuar com o poder legislativo e pela parceria estratégica que nós precisamos contar com a sociedade civil. Muito obrigado. Obrigada. Uma boa fala, Sábio. Gastamos 12 minutos. Nós estamos pedindo os demais para garantirmos também que as pessoas participem. Nós registramos a presença do Padre Henrique, grande lutador das pastorais, que está aqui conosco desde o começo dessa audiência. Nós vamos, então, ouvir Maria, Maria Gabriela Araújo, alternar homens e mulheres. Ela está aqui representando também, ela é conselheira, ela é superintendente de Direitos Humanos da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social. Tem microfone aí? Tem, tem sim. Só um minutinho, só um instantinho, que eu queria também convidar. Como eu não conheço bem as pessoas, à medida que vai chegando as informações, Maria Auxiliadora Viana, que ela é membro também do Conselho e também da Defensoria Pública, gostaríamos de convidá-la para sentar aqui conosco, por favor. Boa noite a todas. Eu queria saudar a mesa no nome da deputada Leninha e falar em nome da Subsecretaria de Direitos Humanos nesse momento é reconhecer a importância de ter a participação popular para a execução de política pública em todo o seu ciclo. Política pública de Direitos Humanos não é possível executar sem ter participação popular, sem ter essa abertura democrática, não só no momento de elaboração, mas principalmente na execução, e reconhecer nesse lugar de técnico que a gente vem ocupando as dificuldades que a gente tem se não tiver o apoio da rede e cada vez mais isso vem se apresentando nas medidas em que a gente vai executando as ações, os projetos, e a importância desse lugar que ocupa o Coned nesse momento de apoio às instituições passando por dificuldades de restrição de recursos humanos, restrições orçamentárias, financeiras, e a gente tem que reconhecer a importância de ter parceiros para conseguir fazer aquilo que nós viemos fazer no Estado, executar políticas que garantam os direitos humanos, conseguir apoiar as pessoas, tentar, reconhecendo e lidando com essa situação, esse contexto histórico mundial que a gente está vivendo, tentar lutar para combater essa subsidadania, nas palavras do GSE, e dizer também que aqui fico muito feliz de encontrar o Nilmário e o Sávio que representam para nós, na subsecretaria, especificamente nas perintendências de direitos humanos, um apoio muito forte para um dos nossos projetos prioritários, que é a implementação do Memorial de Direitos Humanos, o nosso grande projeto. É como eu venho dizendo para a equipe e para todo mundo, é o nosso projeto não só de executivo, mas é principalmente um projeto de sociedade mineira e a nossa grande entrega que a gente espera fazer, mas que a gente conta e precisa do apoio dessa rede, que a gente precisa fortalecer cada vez mais para que ele esteja aí presente, que ele esteja inaugurado até o fim do governo. Eu queria agradecer a palavra e vou deixar a Letícia também para complementar a participação pela subsecretaria. Letícia. Obrigada. Então, vamos passar para a Letícia, por favor? Dá para passar o microfone aí? Boa noite a todos, a todas. Saúdo à mesa no nome da deputada Leninha. E quero cumprimentar também o presidente, agora presidente Nymário Miranda, vice-presidente Robson Sávio e a primeira secretária. Cadê ela? Conceição, já está aqui. Maria Auxiliadora, Boa noite. Saúdo a todos. E gostaria também de cumprimentar os colegas da CEDPAC e da CEDESI que estão aqui presentes. A presença de vocês aqui nos fortalece e diz de um fortalecimento também das políticas de direitos humanos no âmbito do nosso Estado. Essa presença maciça, ainda que em diferentes gestões, mostra que a política de direitos humanos tem que ultrapassar as gestões, tem que ser política de Estado. E é por isso que a gente luta. É uma satisfação a gente contar com o Nymário Miranda, o Robson Sávio, que são, como a Gabriela já mencionou, pilares. E para qualquer pessoa que sabe um pouco da história de direitos humanos no Brasil, são grandes precursores. Então, a gente fica até emocionado de contar com essa parceria. E eu queria dizer da importância de existir essa parceria entre o Conselho e o Executivo, o Conselho e o Poder Público de forma geral. A gente tem, enquanto Poder Executivo, duas tarefas muito importantes. A primeira é conseguir estabelecer uma estruturação para que o Conselho funcione. A gente anda enfrentando dificuldades, principalmente pela restrição orçamentária desse ano de 2019, para conferir essa estruturação adequada aos conselhos e às outras instâncias de participação. Mas isso é algo que a gente previu nos instrumentos de planejamento para os próximos quatro anos. Eu espero que a Assembleia colabore também na aprovação do PPAG e nos demais planos orçamentários, para que a gente consiga conferir, de fato, essa estruturação. O que nós conseguimos fazer até agora, especificamente para o Coned, é a composição de um apoio técnico. Então, a gente tem a nomeação, houve no dia 15 de outubro, de duas pessoas, o Tiago Coate e a Ana Carolina Rezende. Os dois comporão a equipe técnica do Coned para poder fornecer essa estrutura para as comissões e para que o Conselho funcione. O Conselho possui seus membros, seus conselheiros, mas ele precisa desse suporte técnico para que as coisas aconteçam de fato. Então, já era uma demanda antiga do Conselho, a gente conseguiu essas duas nomeações na última semana e a gente espera que realmente se fortaleça. Outra, bom, dentro dessa questão das nomeações, a gente teve a nomeação da Ana Carolina, que eu mencionei, para compor a Ceivite, que é uma comissão muito cara do Coned, que é a comissão de indenização à vítima de tortura, para que essa pauta retome, para que a gente tenha muitas tarefas sobre ela. E é muito importante, nesse momento, para o fortalecimento da democracia, a gente garantir a retomada dessa pauta e das atividades relacionadas a ela no âmbito do Conselho. No mais, não vou me estender, mas eu gostaria só de enaltecer aqui a presença da senhora Maria Tereza, ela comparece ao Coned, ela compareceu como convidada na última plenária, e eu acho que o exemplo dela, ela traz a pauta da questão prisional, mas o exemplo dela de sociedade civil participando diretamente no Coned é fortalecedor para nós, enquanto Conselho de Direitos Humanos e fortalece também a política. Então, quero pedir uma salva de palmas à participação popular real. Obrigada. Obrigada. Nós vamos ouvir Fernando Gonzaga Jaime, Arnaldo e Tonina Bertuzzi. Grande abraço. Até mais. Então, vamos ouvir o Fernando. Boa noite a todas. Boa noite, deputada Lenin, em quem eu cumprimento todos os deputados e as demais autoridades aqui presentes, nosso presidente, Nilmari Miranda, vice-presidente, Robson Sávio. Eu queria trazer algumas palavras de um momento muito delicado que nós estamos vivenciando nesse momento. quando o Nilmari colocou aqui esse embate entre direita e esquerda, eu acho que, na verdade, nós retrocedemos muito mais do que um debate político civilizado. São os padrões civilizatórios que estão sendo ameaçados, questionados e vilipendiados dentro da proposta de poder que está estabelecida aí. Por isso, ressalta, sobremaneira, a importância desse Conselho de Defesa dos Direitos Humanos. E não só de enfrentamento, mas, fundamentalmente, de resistência e de denúncia às violações que nós estamos assistindo. É fiel à minha origem, eu integro o Conselho na qualidade de representante da Universidade Federal de Minas Gerais, uma pauta que tem me ocupado de forma prioritária exatamente a questão da educação. E, nos dois pontos, na questão do ensino infantil e do tratamento às crianças e aos adolescentes e na questão do ensino superior. Algumas notícias recentes, não notícias, desculpe, alguns fatos recentes, eles têm me deixado absolutamente estarrecidos, preocupados e, ao mesmo tempo, impotentes como é que nós vamos lidar para contornar isso. É o tratamento que está sendo dispensado aos adolescentes que estão cumprindo medidas de restrição de liberdade nos nossos centros de internação. Os casos de auto-extermínio, de tentativa de auto-extermínio estão se proliferando, sendo que, até o momento, nenhuma iniciativa concreta por parte do Estado foi adotada para prover assistência psiquiátrica, assistência psicológica a esses adolescentes. deixar de cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes é simplesmente condenar o nosso futuro. Então, essa é uma temática também que vem aí dentro de toda a complexidade já que o professor Robson coloca aqui. E, agora, uma questão que me atinge diretamente como membro da comunidade acadêmica da Universidade Federal de Minas Gerais, que é a criminalização da gestão da universidade pública e de qualidade. Os reitores e as gestões da universidade foram criminalizadas simplesmente por cumprirem com a sua missão e com o seu papel de garantir como responsáveis servidores públicos o ensino público de qualidade e de excelência em que contribui de uma forma notável para o desenvolvimento nacional com a produção de conhecimento, com a produção de pesquisa e com a formação de cidadãos autônomos, responsáveis e compromissados com a cidadania. Especificamente no caso do Memorial da Anistia. O Memorial da Anistia foi escolhido para ser sediado em um antigo prédio da Universidade Federal de Minas Gerais por motivos históricos. da Universidade Federal sempre foi um centro de resistência a qualquer tipo de violação de direitos humanos, a qualquer atentado à democracia nesse país. O sangue dos nossos membros da comunidade derramaram em defesa da nossa liberdade e, por isso, gerou essa resistência. E, nesse momento, é importante, eu agradeço muito o apoio da Assembleia Legislativa, deputada, para trazer a oportunidade desse espaço de fala para o Conselho de Direitos Humanos para apontar que, até o momento, nenhuma irregularidade foi detectada em todos os processos de apuração de responsabilidade que foram instaurados no âmbito da Polícia Federal, no âmbito da Controladoria Geral da União. E, ainda assim, incansavelmente tenta-se deslegitimar todo o trabalho que foi feito pela universidade, todo o trabalho de pesquisa, um trabalho de pesquisa historiográfica magnífico sob a coordenação da professora Heloísa Starling, que cumpre, na verdade, uma imposição decorrente da condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso não é um ato de voluntariedade, mas é um ato de compromisso internacional que o Estado Democrático brasileiro assumiu perante a comunidade internacional de resgatar e de respeitar o direito à verdade e à memória. Por isso, é importante essa interação entre a sociedade civil e os poderes constituídos para nós defendermos o que nós temos de mais precioso. E é muito triste verificar essa campanha de difamação das atividades da universidade pública de um modo geral nesse país. A desacreditação da universidade pública é também uma situação que gera em cascata violações sequenciais de direitos humanos. E é a sociedade, e nós, enquanto integrantes desse Conselho, e eu, enquanto membro da comunidade acadêmica, vou conclamar mais uma vez que nós serremos fileiras, que nós nos unamos em prol da defesa de um patrimônio que não é de ninguém, mas é um patrimônio do povo brasileiro. E esse patrimônio precisa de ser cuidado e de ser valorizado, porque as grandes nações que alcançaram patamares civilizatórios mais avançados fizeram isso a partir de um investimento maciço no reconhecimento e valorização da educação. Por isso é que eu queria ressaltar mais uma vez a importância de estarmos aqui, para que nós compreendamos e compartilhemos a importância e a dimensão dos direitos humanos. Eu costumo dizer que qualquer violação de direitos humanos ela significa a desumanização daquela pessoa que foi vítima dessa violação. Ela se torna menos pessoa quando ela sofre uma violação de direitos humanos, quando os seus direitos humanos não são respeitados na sua integralidade. E todo o esforço que tem sido feito dentro da UFMG é exatamente para a garantia desses direitos humanos. Uma universidade que se abriu para a sociedade para acolher por meio da política de cotas, por meio das cotas raciais, por meio das cotas de deficiente público, por meio da qualidade da pesquisa que se faz ali, dar um retorno e prestar contas à sociedade que a mantém. Por isso eu ressalto mais uma vez a importância de nós estarmos aqui tratando da temática dos direitos humanos e cumprimentar mais uma vez a Assembleia Legislativa por essa iniciativa. E só dizer ao deputado Dr. Jean que nós somos da mesma região, deputado, e que ali do Vale do Jequitonha e ali do Vale do Jequitonha nós temos um elenco, lamentavelmente, um elenco pródigo de violações de direitos humanos que reclamam a atuação não só dos poderes constituídos, mas todos nós enquanto cidadãos responsáveis. Muito obrigado pela palavra. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada. Nós vamos ouvir Marilene Pereira de Souza. Boa noite a todos. Cumprimento a deputada e toda a mesa. Eu estou aqui representando a Luísa, que é a titular do Conselho. Nós trabalhamos na Secretaria Estadual de Saúde, na Coordenação de Saúde Indígena e de Política de Promoção da Equidade em Saúde. Nós trabalhamos com as populações mais vulneráveis, que são população indígena, população negra, população privada de liberdade, circense, população cigana e população do sócio-educativo. Então, nós representamos essas populações. E o que eu quero dizer é que o Conselho é muito importante para defender esses direitos, direitos da população. mas tem todos os seus direitos violados. Quando chega na saúde é porque muitos outros já foram violados. Então, dizer da importância do Conselho, de defender esses direitos e lançar a luz. Quando souber da violação, de trazer para a discussão, eu acho que é muito importante, nesse momento que nós estamos vivendo, a população LGBT, nós sabemos da dificuldade de acesso à saúde de todas essas populações. Então, eu quero agradecer e cumprimentar todo o Conselho para o enfrentamento dessa violação de direito mesmo e, principalmente, da dificuldade de acesso à saúde, que está cada vez mais penalizada, com o corte de verbas. Então, acho que, sim, esse Conselho é muito importante para a defesa desses direitos. Obrigada. Obrigada, Marilene. Vamos ouvir, então, registrar a presença do deputado Ulisses, líder da minoria aqui nessa casa. Nós vamos, então, ouvir o deputado Betão, que também faz parte da Comissão de Direitos Humanos. Obrigado, Leninha. Eu só queria cumprimentar a todas e todos aqui, aos novos membros do Conselho, do Coned, em nome do nosso companheiro Nilmário Miranda, que é o novo presidente aqui do Conselho. Para quem não me conhece, eu sou lá de Juiz de Fora, sou professor, sindicalista, fui vereador, agora mandado para cá para ser deputado. E, enquanto vereador, eu fiz parte lá da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Juiz de Fora. mas era uma comissão que não funciona aqui igual à Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia, porque, quando são poucos vereadores, o pessoal não queria pegar a Comissão de Direitos Humanos, não tinha interesse, eu normalmente pegava e me tornava presidente, aí sobrava lá um pastor para compor, nada contra os pastores, mas esse era radical de direita. então a gente acabava nos reunindo. Mas eu tive a oportunidade de participar lá da Comissão Municipal da Verdade, que isso foi uma importante discussão que nós fizemos, porque é uma das poucas cidades que teve uma Comissão Municipal, como membro da Comissão de Direitos Humanos, mesmo porque era para Juiz de Fora que praticamente todos os presos políticos aqui da região passavam, inclusive o Nymar Miranda, ficou lá durante... Comissão da Verdade. Isso, durante dois anos que ficou preso lá em... Ah, em Juiz de Fora? Um ano lá em Linhares, onde passou também a Dilma Rousseff, porque Juiz de Fora tem um quartel em cada esquina, de lá que saíram as tropas que foram dar... começaram com o golpe no Rio de Janeiro. E foi importante que nós conseguimos resgatar muita gente que participou daquele processo de resistência, aquela marcha, aquelas tropas que saíram com o general de pijama, saíram de Juiz de Fora, e que tentaram interromper a chegada, inclusive, dessas tropas no centro do Rio. Tinha um... um maquinista da rede ferroviária que relatava que ele parou o trem no meio, próximo à Avenida Brasil, antes do Maracanã, para não permitir que as tropas chegassem até o centro do Rio. Elas tiveram que ficar paradas mesmo e depois seguiram a pé. Os tanques não conseguiram chegar lá. Eu esqueci o nome dele. O relato dele foi muito interessante. O Nilmari acompanhou essa discussão, não é, Nilmari? Então, esse foi um trabalho importante que foi feito, está na... digitalizado, está na web. E o Fernando aqui me lembrou de uma discussão, estou falando agora sobre essa questão da educação, é que os professores, por sinal, estão sendo extremamente violados ultimamente, a partir da ascensão dessa extrema direita, com esses fake news que são colocados a todo momento, essa discussão de escola sem partido, uma série de acusações que são feitas aos profissionais de educação de forma absurda, que eu acho que é uma discussão que a gente precisava também estar se aprofundando. Eu acho que o Conselho, nesse momento, que sempre foi de muita importância, mas esse momento que nós estamos vivendo, da conjuntura política nacional e internacional, com ataques aos trabalhadores, ataques aos direitos dos trabalhadores, com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, todo tipo de retirada, com certeza, o Coned aqui vai ter um trabalho acima do normal. E, portanto, Nilmário, nós estamos colocando o nosso mandato completamente à disposição do Conselho. Obrigado. Obrigada, Betão. Vamos ouvir o Paulo Vaz Alquimim. Boa noite a todas e a todos. Eu gostaria de cumprimentá-los em nome do Nilmário Miranda. é dizer aqui, é quem não conhece a ouvidoria, que a ouvidoria de polícia é uma das seis ouvidorias da Ouvidoria Geral do Estado, que é um órgão de controle externo social, no caso da nossa ouvidoria de polícia, das áreas de segurança pública. Nós recebemos reclamações e denúncias contra os desvios de conduta dos órgãos de segurança. Temos ainda lá na ouvidoria geral a ouvidoria da saúde, ouvidoria de educação, ouvidoria de meio ambiente, ouvidoria prisional e ouvidoria da fazenda. Lá nós, na ouvidoria de polícia, recebemos uma média de 500 denúncias mês contra atos que, é claro, eles vão ser investigados, da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militares. A ouvidoria de polícia, desde o início, como já disse aqui o deputado Anil Mário Miranda, era embrionária do Coned. Era o Coned que elegia os ouvidores de polícia. Elegia, não. Fazia uma lista tripla, a lista tripla era entregue ao governador e ele, então, escolhia um. Tínhamos também um mandato que hoje não temos mais. Uma pena que saiu daqui o deputado André Quintão, que eu gostaria de fazer aqui um agradecimento a ele, que em 2016, quando houve a tentativa de extinção das ouvidorias e estava também incluída a ouvidoria de polícia, ele, junto com a deputada Marília Campos e fez uma emenda ao projeto. Nós tivemos o apoio também do então secretário Anil Mário Miranda e do meu amigo José Francisco, que era o subsecretário. Houve a tentativa aqui nessa Assembleia de extinguir um dos poucos órgãos que tem contato direto com a população que recebe as suas queixas, as suas denúncias e as suas reclamações. mas o bom senso é dessa casa e a ouvidoria não foi extinta. Infelizmente, houve a perda do mandato do ouvidor, que é uma segurança para o exercício do nosso trabalho. E sempre tivemos uma proximidade com o Coned. Desde a época do professor Fábio, da doutora Emely, também da Sirlene, uma parte razoável é das denúncias que lá chegam são oriundas do Coned. Estamos sempre em contato com o Coned. Eu tive, Robson, a oportunidade de estar lá várias vezes para discutir não só casos específicos, mas também para explicar para os novos conselheiros. eu acho que seria interessante aqui, Nilmar, que nós fizessemos uma reunião com a ouvidoria de polícia e, se você quiser, também, com alguns outros ouvidores também, porque a ouvidoria mais conhecida é da polícia, mas tem essas outras que eu acho que são muito importantes. O sistema prisional é muito importante. E temos esse contato próximo. Então, eu também fiquei muito satisfeito e muito tranquilo em saber que estão na presidência o Nilmário Robson, que são pessoas que é dispensa qualquer recomendário. O Nilmário é um especialista em comissões, presidiu a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, é um lutador, pelos Direitos Humanos, é ministro de Direitos Humanos, foi secretário de Direitos Humanos. Isso nos dá uma tranquilidade, viu, Nilmário, em saber que nós lá, então, poderemos contar e também com, vamos dizer, é continuar com a nossa parceria. Então, gente, muito obrigado por tudo. Obrigada ao Paulo. Vamos ouvir Saulo de Freitas Lopes. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite ao deputado Leninha, boa noite especialmente aos estudantes que estão ali. Eu vou ser breve, acho que vou ter, vou falar um minuto, mas eu acho que esse assunto já foi levantado aqui, que a gente está na era das fake news. e nessa era eu acho que nada mais importante do que o ensino para combater. Então, por isso que eu acho que os estudantes eles são essenciais. E eu acho que cabe ao CONED e à Assembleia também, nesse caso, ter uma participação efetiva na educação. e na educação talvez a palavra mais adequada seja na informação. Então, talvez seria interessante tanto a Assembleia quanto o CONED ter uma participação efetiva nas escolas. Então, a gente ir nas escolas e falar o que é o CONED, o que é a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, a gente também convidar esses estudantes a virem à Assembleia, a irem à Casa de Direitos Humanos, eles já estão convidados a irem lá a ver a sede do CONED, a entender como que é o nosso trabalho. Então, na verdade, eu acho que o CONED já está muito bem representado, acho que todo mundo já falou que era importante. Eu queria mais fazer esse convite. É isso. Obrigada. Vamos ouvir Maria Auxiliadora, Viana. Boa noite. Eu sou defensora pública, eu sou a decana da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e, tendo em vista, primeiro vou cumprimentar os que estão participando da mesa, na pessoa do presidente Nilmário, do ouvidor Paulo Alckmin, que são pessoas de uma resistência. Todos aqui, estamos aqui porque somos pessoas que estamos sempre resistindo, lutando, nos colocando a mostra, porque sempre há alguém que não diverge, que pode ter uma atitude um pouco até hostil, mas é isso mesmo, estamos aqui para isso, ocupando cargos. Então, o ouvidor Paulo Alckmin e o Nilmário, dentre todos aqui que merecem serem cumprimentados individualmente, mas vou citar os dois pela resistência, pela luta, que todos nós conhecemos e que nos honram. Só participar da mesa com eles é uma honra muito grande. Então, respondendo ao... Lembrando, respondendo não, lembrando o professor Fernando Jaime, preocupado com o índice de suicídios entre os menores infratores, o meu trabalho é focado na Defensoria Pública de Direitos Humanos, o meu trabalho é focado para o sistema prisional. E também no Coned, o meu trabalho é o foco maior. Eu já participei de várias comissões, de outras atividades, que trabalho não falta, mas o meu foco maior é o sistema prisional. E já estou apresentando projetos no sistema prisional, acompanhando, tem cursos de maus-tratos, cursos da ONU de maus-tratos, de tortura, da forma mais técnica, mais bem elaborada possível. E eu me dispus a ter um foco maior voltado para o prisional como defensora pública e tendo assento no Coned. Então, eu vou tentar intensificar, porque somos poucos, defensores também, precisamos de mais e mais, mas vou tentar intensificar o meu trabalho junto também aos menores infratores, porque é uma coisa que dá uma alegria a gente apresentar um trabalho no prisional, conversar com um grupo de custodiados, apresentando um projeto, uma conversa, eu faço relaxamento, estou falando fácil, parecendo que eu estou fazendo maravilhas, maravilhas, não, eu estou indo devagar, estou indo com dificuldade, mas estou indo. Relaxamento, e falo sobre comunicação não violenta, o projeto se chama Café com Palavras, e depois tem um café que o próprio, o sistema prisional, a unidade faz o café, e com biscoito, que a gente, e é uma coisa maravilhosa, eu só chego em casa e falo com Deus, muito obrigado, porque só me permitiu ficar com eles, que são de uma delicadeza, de uma, tentam ouvir com uma simplicidade, uma humildade, é uma coisa que enche qualquer coração. Vou ser rápida, porque não vou passar dos dez minutos, mas quando, como eu acompanhei a Assembleia Nacional Constituinte, isso está revivando, bem vivo ainda na minha cabeça, porque a Defensoria vai fazer um apanhado histórico agora, e como vemos, a Constituição sempre atacada, desrespeitada, isso é todo dia, é normal, é normal o que não pode ser, e nós temos como atribuição na Defensoria Pública a conscientização do respeito às leis, do respeito às normas, e agora eu estou relendo muita coisa, as frases do Ulisses Guimarães, como ele terminou a Assembleia Nacional Constituinte, falando que não era a Constituição que o Brasil precisava, mas é a que ele conseguiu, e aquele homem maravilhoso, forte, conduzindo o Brasil naquela situação, ele teve problemas políticos ali fortíssimos, e ele foi superando tudo, o centrão entrou quase na metade da Constituição, e mudou os rumos, mudou o regimento interno, até que se chegasse ao final, e no final ele tem uma frase muito forte, que ele pensa no povo brasileiro sem o pão que pode causar uma rebeldia se faltasse pão, é uma frase parecida com a de Juscelino Kubitschek, pensando na falta de pão da população, que o povo podia se rebelar, mas não vai se rebelar, porque há tantas coisas que impedem isso, e que já enfraquece o povo, eu vou ler rapidamente aqui, que eu não gosto de... É para tentar lembrar também as leis, a Constituição, o trabalho do Coned, vou ser rápida, não passo dos dez minutos. Cumprimentando os componentes da mesa, na pessoa do presidente do Coned, Nilmari Miranda, de forma até carinhosa, a todos que compõem o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, porque continuamos perseverando na caminhada impulsionada pelo justo, este que nos fala mais que a justiça, pelo diálogo, pela não dominação, pela verdade, não à toa que o presidente eleito, Nilmari Miranda, força serena que segue em frente, nos alinhando todos a este horizonte. Especialmente, me dirijo aos presidentes das duas comissões legislativas, essas, a de Participação Popular de Direitos Humanos, com o deputado Jean Freire e a deputada Leninha, comissões que alicerçam de forma muito vigorosa o início dos trabalhos do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, que somos essencialmente quando, pela cidadania, nos apresentamos nas formas mais dignificadoras da pessoa humana. Acompanhando os trabalhos legislativos, participar do trabalho legislativo, confere a quem o faz a credencial de pessoa comprometida com a feitura das leis e a sua eficácia, a sua vida útil, porque espelha a diversidade, a justiça, os costumes, a necessidade, o povo de uma nação, não somente Estado, tão senhor de si, como se não composto também por seres humanos, coletivo que tem as condições naturais e, então, obrigacionais de propor políticas para o coletivo. Quem me representa? O que eu, ser humano, represento? Como defensora pública, aqui conselheira, pela legislação federal e estadual, que norteiam o ofício de defensor público, tem o dever institucional de atuar visando a primazia da dignidade da pessoa humana, a redução das desigualdades sociais, promovendo a difusão, a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico. O Estado democrático de direito existe sob o primado das leis. Lei em vigor, se é injusta, deve deixar de vigorar, não somente ser ignorada ou ser aquela que prejudica. Os direitos sociais dizem da cidadania e do humano. O sujeito passivo dos direitos sociais é o Estado propiciando e prestando serviços. São direitos constitucionais que, cumpridos, mesmo no sentido amplo, visam diretamente os menos favorecidos. Os direitos sociais também funcionam para garantir que certas situações incorporadas em definitivo ao patrimônio humano sejam preservadas. Neste aspecto, inclui-se a qualidade de vida, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a moradia, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Por isso, funcionam como meio para se alcançar um fim, isto é, servem de substrato para exercício de incontáveis direitos humanos fundamentais. Da obra da Constituição Federal, do autor Wadiel Lamego Bullos, décima edição. Os princípios fundamentais que regem a Constituição de 88 indicam que é necessário a base, o que norteia, permeiam as normas constitucionais, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, naturalmente, agrega em torno de si os demais direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, postos na Constituição em vigor de forma trabalhada, consciente, oportuna, com o fixo de deixar para atrás o obscuro, o não democrático, a exacerbada desigualdade social. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos tem a obrigação legal de buscar de forma incansável o cumprimento do que pede a sociedade quanto ao que seja digno à humanidade. São várias as comissões internas específicas à necessidade humana, mas essa obrigação aos vocacionados se soma ao coração alegre, à alma solidária e à mente atenta. Assim, queremos prosseguir. Eu também fui eleita a secretária da mesa diretora da atual gestão do Coned. Então, termino aqui minha fala e lembrando também que eu já tenho já um tempinho de Coned, já são sete, oito anos que eu estou trabalhando, é indicada pela Defensoria Pública para a cadeira de Defensor Público. Agradeço a todo mundo a atenção. Muito obrigada. A deputada Leninha teve que se retirar rapidamente, mas volta já já. Passo a fala para o deputado Ulisses. Presidente, deputado, amigo, companheiro Guilherme Freire, companheiros e companheiras, uma breve saudação. Você chega já no final, não podemos demorar muito, mas não poderia deixar de registrar aqui, Nymara, minha enorme satisfação primeiro em parabenizar todos os conselheiros por esse momento e de forma muito especial na sua pessoa essa importante participação sua assumindo a presidência. O Nymara me contava ali, além desse trabalho que ele assume, e eu tenho certeza com muito orgulho e com comprometimento, todo o trabalho de continuar nos lançamentos de livro, rodando o Estado, e é um orgulho danado. Eu, filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1998, nas participações, sempre tive na sua pessoa uma grande referência como deputado federal, como militante da causa dos direitos humanos e um grande companheiro de luta. Me recordo aqui, ainda na militância à frente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em Itajubá e depois, durante sete anos como presidente do nosso CDDK, que é o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, nós trabalhamos com adolescentes infratores e a sua parceria e a sua referência à frente do Ministério de Direitos Humanos ajudou a gente sustentar aquele trabalho todo. Então, são lembranças que mostram do seu compromisso, da sua coerência durante as campanhas que o Nilmário teve. Eu me recordo muito da campanha sua de governador, no lançamento que nós fizemos juntos, do programa de governo em braile, do quanto aquilo foi significativo para a gente e ainda fez esse lançamento lá no sul de Minas, lá em Itajubá. Então, acho que nós poderíamos aqui contar, cada um teria várias histórias dentro da sua referência, do seu trabalho, mas esse trabalho particularmente, dizendo, Nilmário, eu sou muito grato a sua referência, o seu trabalho e queria, como neste momento, que o nosso mandato fizesse presente aqui também para afirmar esse compromisso. Na luta dos Direitos Humanos, o companheiro Saulo que me antecedeu falou da importância do conselho, eu queria registrar isso na educação, na divulgação, no enfrentamento e resistência desse momento histórico e desafiador de retrocessos que a gente está vivendo. Então, marcar, registrar, reorganizar, reforçar, cada vez mais, é fundamental em todas as bandeiras e lutas de direitos humanos que a gente tem. E o conselho agregar tudo isso. Nós estamos aqui na Assembleia, neste momento desafiador, reiniciando um trabalho de mobilização com a juventude, que clama por vários direitos que são retirados, que nós estamos retrocedendo. E o conselho, eu acho que ele vai agregar tudo isso, em todos os aspectos que nós estamos vivendo nesse momento. Então, eu não poderia deixar de vir aqui registrar o nosso compromisso, a nossa história conjunta e alegria de ver sempre você revitalizando os nossos sonhos, mostrando caminhos. E é uma alegria muito grande compartilhar desse momento. Parabéns ao conselho, tenham em nosso trabalho a certeza de estarmos juntos na mesma luta. Obrigado, Lissas. Agora vamos passar as falas para as pessoas inscritas. José Francisco. A próxima pessoa, Maurício Vieira. Boa noite a todos e todas presentes. Particularmente, cumprimentar a mesa, a iniciativa dessa Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, na pessoa do presidente, e lembrar a presidente ausente nesse instante. É muito feliz a escolha. A gente acompanha assim de perto essa área de Direitos Humanos há alguns anos e, particularmente, tivemos a felicidade de conhecer já há muitos anos a trajetória dessa presidente. Então, conhece muito os Direitos Humanos porque pratica Direitos Humanos. Então, uma felicidade. A outra felicidade, quero cumprimentar aqui, a mesa do Coned. Que escolha, gente? Que escolha? Os três. Nilmário na cabeça, Robertson na vice e a secretária, que traz aqui toda uma vivência de defensoria. O Nilmário, eu não quero repisar, já muito falado, já muito aqui comentado, mas não poderia ter melhor escolha. A escolha já começa pela própria composição do Conselho. Quando nós vemos toda... por que, hein? Isso é acaso? Por que foi assim? Não. Tem um propósito daqueles que escolheram quem representar. Já começa aí. E esses conselheiros, já determinados, de onde vem, quem representa, escolhem, a meu ver, o que há de melhor, de experiência que trazem os três. E mais todo o Conselho, para não ficar repisando. O Nilmário Miranda, quando se fala de direitos humanos, a gente lembra, isso não é Belo Horizonte, Minas Gerais, é Brasil internacionalmente. O mesmo para o Robson. E todos, e doutor auxiliador, e todos aqueles, todos os três, têm uma passagem, conhecem que direitos humanos, direitos humanos se faz. Recebendo a notícia, fazendo a defesa, fazendo a promoção, mas se faz com política pública. É fundamental, é necessário. E o Conselho, o Conselho que também dá pitaco, sim, na política pública, claro, ele é um Conselho que tem também essa função. E sabemos que hoje você fazer a política pública de direitos humanos sem algumas ferramentas, sem alguns apoios institucionais traduzidos em programas, você não faz. Você tem alguém que conhece o crime organizado, que vem, que se coloca em condição de testemunho, e você não tem um programa eficiente e capaz de fazer, como é que você continua com isso? Não continua? Para? Paralisa? Então, é importante. E falo isso, olha, falo isso também um pouco, de um pouquinho de experiência de gestor. E tive o prazer, nesse momento, também, onde se pensava aquele momento. O Robson, por exemplo, o Robson ajudou, ele não falou aqui, mas nós sabemos, ele ajudou a redigir, a redigir o que seria a ouvidoria, desculpe, o que seria aquela Secretaria de Direitos Humanos, junto com a Secretaria de Justiça, na época. O Nilmário, na mesma época, como deputado federal, fundava, fundava a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Aqui em Minas, o governo era oposição, era oposição ao governo federal, que era forte. E, no entanto, com esses apoios, particularmente desses dois, nós conseguimos fazer as pontes, implantar programas que, querendo ou não, o Nilmário, são programas todos salvos no sentido da política pública, estão aí. E é importante, é fundamental que isso seja garantido. Por quê? Para você receber, quando recebe uma denúncia, ela tem um propósito, tem um retorno àquele que trouxe a denúncia, é importante. Então, esses equipamentos, para esses equipamentos é onde se deságua. Chega uma denúncia de um feminicídio, de uma tentativa, por que vão, se tem a delegacia, por que vão no Conselho de Direitos Humanos? vão pensar em uma segurança, uma segurança emocional, uma segurança de que as coisas realmente vão acontecer. Então, eu quero cumprimentar, mais uma vez, essa escolha, essa escolha feita através dos conselheiros, por esta cabeça, que, então, será a direção do Conselho e a nossa direção durante esses três anos. Felicidade por sexto. Obrigado, José Francisco. Nós temos ainda quatro inscrições. Quatro, ele é o quinto. Quatro inscrições. O doutor Jean teve que sair um minutinho para atender a deputada Leninha, que não estava passando bem, mas, se Deus, já retornam em seguida. Então, nós vamos dar sequência e convidar Maurício Vieira para fazer uso da palavra. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Maurício, sou conselheiro do Coned, pelo Sindifes, vim pela Sociedade Civil, na vaga do Sindifes, suplente da Cristina Del Papa, que está aqui presente. Gostaria de cumprimentar toda a mesa. Eu vou até fazer uma brincadeira, porque eu tive boa parte da minha fala sequestrada pelo professor Fernando e pelo Betão, porque eu ia falar justamente de educação e mundo do trabalho. Mas, prosseguindo, a gente é fundamental a atuação desse conselho nesse momento que a gente vive um avanço do que eu estava até comentando aqui com o eterno professor Ari, da substituição do Estado Democrático de Direito pelo Estado Teocrático da Direita. E não é uma direita democrática, é uma direita neofascista, uma direita que promove o necrogoverno, que promove, estimula e incentiva o extermínio de negros, de jovens, da comunidade LGBTQ+, de deficientes, de trabalhadores, da nossa juventude, dos nossos povos indígenas, dos nossos povos quilombolas, da nossa cultura e de tudo aquilo que faz de nós seres humanos. Tudo aquilo que nos enquadra naquele conceito criado de cidadão do bem, que eu tenho muito medo de usar esse termo, porque toda vez que o termo cidadão do bem é usado, normalmente vem coisa muito ruim por trás. Base lá e fundamental a atuação do Coned. eu gostaria aqui de trazer, enquanto representante do mundo do trabalho, e representante da educação, sou servidor do Cefete há 12 anos, o Sindifes também representa o Cefete Minas, que já foi colocado que a questão da reforma trabalhista, que vem destruir com as relações de trabalho e emprego que existem no Brasil, e substituir por uma venda da mão de obra extremamente precarizada, extremamente explorada do ponto de vista do capital, e a reforma previdenciária, que vem acabar com qualquer esperança do brasileiro de um dia poder ter uma seguridade social, justamente no momento da vida da pessoa onde ela mais necessita de uma segurança, que é na velhice ou na doença. Outra questão que foi colocada aqui em passando, que eu gostaria de lembrar, semana passada a gente teve um enfrentamento muito grande na Câmara dos Vereadores aqui de Belo Horizonte por causa do projeto Escola Sem Partido, que é a escola sem partido de esquerda, porque o partido de direita está lá dentro, atuando de forma massiva, seja através do pastor, seja através da cultura militar, porque uma das coisas que querem transformar nossas escolas, principalmente nossas escolas de excelência, como o Cefete, é em escolas militares. Nossa, me perdi um pouco na fala, desculpe, gente. Espera. Isso, parei no enfrentamento. Isso. E que o Coned não pode se furtar de trazer esses temas para nós. Voltando um pouco ao mundo do trabalho, a gente tem hoje um governo do Estado que, deliberadamente, atrasa os salários dos servidores em nome de uma suposta falta de verbas. Porém, os salários dos altos cargos do executivo, do judiciário e do legislativo, apesar de eu estar na casa do legislativo, desculpa, vou ter que pôr o dedo na ferida, continuam sendo pagos religiosamente. Outra questão que eu gostaria de colocar, tentando finalizar antes dos cinco minutos, disciplina bolchevique, sobre a questão de... Ano passado, a gente teve, dentro da UFMG, uma intervenção da Polícia Federal, na qual o reitor foi tirado de dentro de casa, levado por condução coercitiva para prestar depoimento sobre uma acusação que nem ele mesmo sabia qual era. Esse ano, a gente teve metade das eleições para reitoria de universidades federais no Brasil, ele foi nomeado um reitor que não foi o reitor eleito pela comunidade, inclusive aqui em Minas, na Federal do Vale de Equitão em Mucuri, onde um reitor que sequer deveria estar na lista tríplice foi nomeado como reitor. E, apesar de não ser diretamente um tema da Comissão Estadual de Direitos Humanos, posto que estamos falando de universidades federais, eu acho que... Acho não, tenho certeza que o Coned deveria, sim, se atentar e se debruçar sobre essas questões, que são questões que, aos poucos, vão minando o pouco que ainda nos resta de democracia nesse Estado teocrático da direita. Obrigado. Muito obrigado, Maurício. Maurício disse que não ia ultrapassar os cinco minutos dele, não? Chegou quase às seis, mas são três, viu? Mas, sem problema, aqui nós não somos rígidos assim, não. Passa a fala agora a Guilherme, Portugal. Boa noite a todas as pessoas presentes. Gostaria de cumprimentar os membros da mesa na pessoa do presidente, da presidente Leninha, que, porventura, não se encontra aqui. Sou feliz suplente de uma mulher no Coned, titular Valdênia Geraldo, não pôde comparecer e aqui me enviou. E eu quero trazer rapidamente uma mensagem da necessidade de um conselho como esse em um país que se estrutura e parece agora resgatar um projeto de nação no qual a desigualdade faz parte, justamente, de toda a estrutura política. A gente fica claro nos últimos anos que um projeto escravista está de volta em um país que, há pouco mais de 130 anos, foi capaz de abolir a escravidão e se bobear todas as pessoas, principalmente aqui, um branco chamado Portugal, com mais de 40 anos. Macho branco, com mais de 40, chamado Portugal, tem quase todos os defeitos da contemporaneidade, mas absolutamente ciente dos privilégios que me trouxe essa origem e, até por isso, um franco lutador daqueles mais vulneráveis. Quero dizer que, em Yorubá, a palavra Ayo significa alegria, significa redenção e eu quero que a Ayo caia sobre todos nós. E é isso, justamente, que venho trazer aqui e mostrar que, num país onde, lamentavelmente, a jurisprudência costuma dizer que as garantias fundamentais são somente individuais e devem ser perecíveis ante a segurança pública, já não consigo mais dizer em sala de aula que o judiciário é uma trincheira da democracia. Nós precisamos levar essa luta para todas as trincheiras possíveis. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Pessoal, eu quero justificar aqui a deputada Leninha, ela teve um pico de hipertensão arterial teve que ir ao hospital agora, dei uma avaliada nela ali. Desde ontem, a gente está em audiência em Montes Claros, nós dois viemos para cá, hoje presidiu, ela presidiu aqui pela manhã, uma audiência desde a manhã inteira, mas está tudo bem. Fiz as minhas partes de médico ali agora, relembrando a medicina, ela foi ao hospital, mas está bem, deixou um abraço para vocês. vamos torcer aí para ser nada demais, só uma hipertensão mesmo. Maria Emília Silva. Boa noite a todas e a todos. Cumprimento o Nilmário, o Robson Sávio e toda a mesa aí na pessoa das mulheres presentes aí nessa composição, de um valor muito grande nessa composição aí com mulheres. O que me traz nessa fala aqui é especificamente, e que já está retratado nessa mesa aí, membros do Conselho, do Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, e que compõem esse grupo que aí está. É um grupo, eu represento aqui no Estado os 71 defensores, incluídos, alguns numa situação mais imediata de ameaça, e alguns outros numa situação que já se encontra por hora pacificada. É uma situação muito sazonal, ao mesmo tempo que eles estão ameaçados, a situação pode se normalizar. Mas hoje, especificamente, eu venho falar a respeito do pessoal que se encontra nas áreas de povos e comunidades tradicionais, mais especificamente na região de Montes Claros, onde está a comunidade de Vale das Cancelas, quem não conhece o Nenzão, defensor de direitos humanos, ameaçado cotidianamente. junto a eles, cito também os quilombolas, que estão numa fase de silêncio total. Essa nova fase de governo, se a gente pode assim dizer, simplesmente ignora o processo dos quilombolas, que também encontram se ameaçados na sua mais alta extensão. E, junto a isso, a Maria Gabriela me permite dizer que o programa e os programas de defensores, Nilmário, vêm passando uma situação muito delicada. Os programas, o sistema de proteção em Minas está ameaçado. O programa de proteção a defensores se encontra com a equipe em aviso prévio. A gente sabe que é uma situação que vai ser revertida, mas que realmente traz preocupação. Então, eu quero ressaltar a importância desse conselho. O Coned sempre foi presente no conselho do programa de proteção, embora também nós temos que citar, reitero a fala do professor Sávio, que a sociedade civil ainda não teve o espaço de participação. Não é, doutora Maria Auxiliadora? Nós estamos tentando ver se reerguemos isso e creio que o Coned junto com o Estado vai poder contribuir para que a gente retome esse programa, que atualmente já tem oito unidades, viu, Nilmário? Recentemente, você deve saber, começou no Pará e no Mato Grosso estão as negociações para que ele continue. Aproveito o ensejo para te deixar, não sei se é o momento, mais um histórico do que é o programa hoje no Estado de Minas Gerais. Obrigada. Muito obrigado. Passo a fala a Gil Dásio. Bem, boa noite para todos e todas. Nós estamos aqui, o Everson Tardelli e eu, como representantes da Comissão da Verdade dos Trabalhadores do Movimento Sindical, pela primeira vez participando do Conselho e destacando, primeiro, o orgulho nosso de estar nesse Conselho com a história que esse Conselho, especialmente o Conselho de Minas, tem. Em segundo lugar, tentarmos colocar aqui, colocar aqui o nosso objetivo de dar, continuar a dar para a questão de direitos humanos a sua visão mais ampla que está expressa inclusive na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não é apenas a liberdade política, é a liberdade política e é a vida em condições de decência, em condições humanas, é a justiça social, porque nós vivemos num país, como foi dito aqui, tem 400 anos de escravidão e cento e poucos anos, 130 anos, duas gerações de final da escravidão. é bom lembrarmos que ainda no século XX, a famosa revolta da esquadra foi porque ainda havia açoite, castigo físico. Há pouco tempo eu fui fazer uma palestra na PUC e estudantes de direito era a PUC Barreiro e levaram o maior susto quando abordando a questão da escravidão e falei para eles fazerem uma visita ali em Belo Vale, no Museu da Escravidão para ver os instrumentos de tortura que estavam lá. Quer dizer, que é uma sociedade que, há menos de duas gerações, acabou com a escravidão, mas sem nenhuma política de inclusão social e de compensação. É bom lembrar que praticamente os primeiros direitos trabalhistas no Brasil, eu coloco como ponto, assim, como marco, a revolução, a greve geral de 17, em São Paulo, que estendeu o Rio, etc. E nós tivemos um presidente da República, Washington Luiz, que dizia que esse negócio social era questão de polícia. Quer dizer, que então nós temos uma sociedade que tem tradição o seguinte, pobre preto, trabalhador, reivindicando salário, pau neles. E eu queria só citar aqui, sendo curto, eu fui preso político, tive aqui, em Neves, ali no Zé Maria Alquimim, além de DOPs, de 12RI, de DI, etc., mas estive preso em Bangu e estive preso lá em São Paulo e depois em Bangu, no Esmeraldino Bandeira, em São Paulo, na Casa de Detenção, em outros presídios lá. E um fato interessante era o seguinte, um dos meus advogados foi o grande jurista brasileiro, o doutor Heleno Fragoso, e ele, lá em Bangu, ele brincava e dizia o seguinte, sabe de uma coisa? O único momento que cadeia no Brasil se democratiza é nas ditaduras, porque dos 17 pavilhões de Bangu, tinha um de presos políticos, eram 70 e tantos presos políticos lá, e ele dizia o seguinte, é o único pavilhão onde tem branco com curso universitário, estudantes universitários e com sobrenome estrangeiro. porque o resto todo, lá em Bangu, os outros 16 pavilhões, era, se explicasse para alguém, para um marciano chegando na Terra, que o Ocidente é branco, a África é preta, a Ásia é amarela, e ele caísse, o disco voador descia assim em Bangu, ele dizia o seguinte, eu estou na África. então, pessoal, é, nas poucas reuniões que a gente participou do Conselho de Direitos Humanos, toda hora está lá a questão do sistema prisional. E, eu queria, só para encerrar, eu acho que, nessa luta que a gente tem que travar hoje, porque nós estamos vendo um Chile em chamas, se estão querendo criar uma sociedade, quem pegou o jornal O Tempo, dessa semana passada, colocando o recorde de desigualdade social. Estão criando uma panela de pressão que mais horas, menos horas, explode. E aí, a resposta do neoliberal de plantão é bota tropa e bala nos criminosos que estão reivindicando direitos. e aí, nós pegamos os nossos presídios aí, pessoal, eu queria citar o seguinte, se olhar, eu tenho um processo por subversão, eu preso em Bangu já há três anos, porque a gente conseguiu fazer uma denúncia para a OAB das torturas que os presos comuns estavam sofrendo ao lado do nosso pavilhão. E aí, o Seabra Fagundes, que era o presidente da OAB, fez barulho, foi lá visitar, fez as denúncias, foi, constatou as denúncias, e a resposta da ditadura foi abrir mais um processo contra mim por subversão. Então, eu acho que nós temos essa luta para travar, porque, com a visão do ultraliberalismo, é aquela questão, bater em mulher, matar mulher, hoje é normal. bater em LGBT, matar é normal. Bater em quilombola, em trabalhador reivindicando, é normal. Então, é essa luta e a importância desse conselho, hoje, é isso aí, como foi dito na mesa, mais do que a luta direita e esquerda, é a luta contra, é da civilização, contra a barbárie do neoliberalismo, que coloca meia dúzia vivendo como ser humano e o resto, como dizia, como diz Jessé no seu livro, Jessé, na elite do atraso, vivendo como a ralé sem nenhum direito. Então, acho que essa é a nossa luta e, por isso, a gente está orgulhoso de estar aqui e estar colocando à nossa disposição de estar participando no dia a dia, na luta, no conselho, no CONED. Obrigado. Muito obrigado, Judácio. Com a fala agora, doutor William Santos. Primeiro, boa noite a todos e a todas. Deputado Jean Freire, deputado Ulisses, cumprimentar a todos. Aproveitar o nosso colega Jaime também que está saindo. Foi contemporâneo na UFMG, onde nós estudamos juntos e foi diretor também da faculdade. Então, eu cumprimento também o doutor Paulo, a nossa defensora pública predileta e do coração há tempos, os companheiros da mesa. E eu vim aqui e não podia deixar de vir para fazer um cumprimento especial com relação a todos os conselheiros do CONED. E venho aqui também mais que isso e pela longa trajetória que a gente tem junto, cumprimentá-los e também reconhecer a importância do CONED e parabenizar pela escolha do Conselho Estadual que tem à frente a partir de hoje o nosso amigo e companheiro sempre e de luta Nilmari Miranda. Eu falo isso com toda tranquilidade de quem milita como muitos na questão dos direitos humanos no Estado e até no país porque todo lugar que a gente faz em qualquer lugar desse país nós temos contatos e as pessoas conhecem o Nilmari. Então, o Nilmari é uma pessoa que tem história. Isso para nós é importante. E aqui de Minas ele tem história, ele tem luta, foi o criador como foi falado aqui pelo Zé Francisco da Comissão de Direitos Humanos em nível nacional na Câmara Federal que perdura até hoje. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que mais ainda, Nilmari, é a representação que se dá no CONED e eu tenho até que registrar aqui que todos os ex-presidentes do CONED nós militamos juntos em direitos humanos, junto principalmente na Comissão Pastoral de Direitos Humanos da Arquidiocese Belo Horizonte e onde, inclusive, a época o nosso primeiro ouvidor de polícia foi o doutor José Francisco e eu lembro muito bem que é Programa de Proteção de Vítima Testemunha, o Provita, que nasceu inclusive por inspiração para o Batalha do José Francisco aqui do lado. E reconhecer, inclusive, o papel importante da ouvidoria através do doutor Paulo que eu sempre amolo de noite, de madrugada e toda hora. Eu acho que não tem jeito. Já mandei para ele hoje uma questão que aconteceu na cidade de Planura, no Triângulo Mineiro. Para mim, é muito sério o que aconteceu lá. Não é a primeira vez. O doutor Paulo sabe muito bem disso. No sábado, o último dia 19, no sábado, um jovem foi, levou dois tiros da polícia, de um policial militar. Eu falo o nome dele aqui, se chama Mário Sérgio. Já tem um bom conhecimento que ele já passou pela ouvidoria de polícia, e eu acho que esse caso merece o afastamento preliminar desse militar. E ontem eu falava com o Niu Mário, e eu acho que a primeira demanda que nós já vamos mandar, e estão trazendo aqui esse caso de Planura, que, inclusive, o Gil Dado, que está assessorando a Comissão de Direitos Humanos, parece que tentou colocar em pauta, mas eu acho que vai ficar muito longe, um debate para fazer, com relação à questão da situação da violência em Planura. Nós temos aqui muitos registros de ontem, de hoje, inclusive postamos esse material que está no Facebook, e já está no Brasil todo. É um negócio que não se preocupa, mas que, ao mesmo tempo, revela aquilo que acontece, que, às vezes, não chega nem aqui na cidade, e que fica lá pelo interior. Isso é, para nós, complicado. E eu quero aqui, então, agradecer vocês e parabenizar essa comissão. E dizer mais, meus mais de oito anos como advogado da Comissão de Direitos Humanos da Pastoral da Arquidiocese de Belo Horizonte, e os meus mais de nove anos à frente da Comissão de Direitos Humanos da OAB no Estado, e na militância que a gente tem junto à RENAP, que é a Rede Nacional de Advogados Populares, em nome dos companheiros e companheiras que militaram e que militam nessas três entidades, eu quero aqui parabenizar você, Nilmário, até porque você é a pessoa que conhece e ajudou de certo a formação da RENAP nossa em nível nacional. Então, obrigado a todos e a todas, e eu acho que parabéns, uma salva de palmas para vocês. muito obrigado, Ilha. Já caminhando para finalizar essa audiência, já já eu vou passar por Nilmário para ele encerrar, mas antes, Nilmário, eu tinha falado no início para você, falei com o Fernando também, tem a companheira ali de Taubim, que bom ver, ele de Araçuaí, você de Taubim, aliás, esse evento está me dando muitos presentes, de ver ali o Padre Henrique, que teve isso aí, também foi quem nos formou muito lá na Diocese de Araçuaí, ver meu amigo ali, que eu não vejo há 30 anos, você não sai daqui sem deixar o telefone, não, viu? Você vê como as trincheiras de lutas nos unem, nos fazem encontrar um ao outro. para o Nilmário, eu tinha feito uma provocação para você e falei para o Fernando e quero fazer essa provocação a todo o Conselho. Eu tenho falado isso nos últimos dias muito aqui nessa casa, muito nessa casa, são tantas temáticas, tantas temáticas, mas se nós, nesse momento, desse a fala ao Rio Jequitonha, ele iria dizer que ele vai morrer, que o maior afluente dele, o Rio Araçuaí, vai morrer, que o fanado vai demorar há pouco, ele vai ser chamado de finado, que ele que ajuda a fazer barro para fazer o artesanato, que ele que ajuda a moiar tantas plantações, está sendo contaminado pelo agrotóxico, do eucalipto. Então, eu quero pedir a vocês do Conselho um socorro, junto conosco aqui, eu, a deputada Leninha, temos travado esse acesso à água, a água, a companheira aqui falou que se faltasse pão, que se faltasse pão, o povo iria se rebelar, e não se rebela, e falta água e o povo não se rebela, o povo é muito pacífico, e eu quero aqui, Nilmairo, denunciar mais uma vez o que vem sofrendo o Nordeste de Minas Gerais, o Norte de Minas Gerais. E a gente ouviu aqui essa semana de secretários, provocados por nós, fazendo essa pergunta, vai ser mais uma vez a região que menos vai investir. E você que conhece essa região, que é chamada historicamente de pobre, e eu digo que pobre é a cabeça de quem pensa que somos pobres, a região é rica, a maior monocultura de eucalipto da América Latina, que só serve para matar nossas nascentes, destruir nossas estradas, e não dar emprego na região. A maior reserva de lítio do país, mais de 80% do lítio, só serve para ser explorado e levado para fora. a maior represa em alteamento da América Latina. E nós não temos acesso à água. O povo do Jequitinhonha está clamando por isso, Nilmário. Então, eu quero colocar a nossa Comissão de Participação Popular, tenho certeza que a deputada Leninha fará a mesma coisa com a Comissão de Direitos Humanos, e eu diria ali para o Fernando, e quero convidá-los, se não é possível a gente fazer uma audiência com todo o Conselho lá no Vale do Jequitinhonha. Lá no Vale do Jequitinhonha. Eu estou propondo para o ano que vem nós fazermos uma caravana das águas. É verdade que em muitos rios nós não vamos encontrar água mais. Conversava isso hoje com o presidente da Casa, com o deputado Ulisses, e eu quero pedir a vocês do Conselho essa parceria, e talvez depois desse momento aqui, digamos, de posse do Conselho, é a primeira demanda. Ajudar o povo do Nordeste e Minas Gerais, especificamente do Jequitinhonha e do Norte, ter o acesso à água, Nilmário. O que querem fazer lá, retirar a água de uma região onde não tem para transportar minério, é um crime. É um crime. Isso é uma denúncia que eu faço aqui. É um crime. E nós temos que levar isso na ONU, no que quer que seja. Não é possível tirar água de uma região onde não tem para transportar minério. Então, eu quero aqui, em público, fazer essa denúncia ao Conselho. E eu passo agora para finalizar essa reunião. A você, companheiro Nilmário. Muito bem. Bem, nós não anotamos, o objetivo não era esse, para catalogar demandas. mas, mesmo assim, nós vimos algumas coisas que foram colocadas, demandadas. Por exemplo, o deputado Jean, a Maria Emília trouxe a questão do programa de proteção defensor de direitos humanos. São aqueles que foram ameaçados em razão da sua militância, em defesa dos outros. Sabe quantos defensores tem? Da questão ambientais, 18. Em 67, 18 são ambientais. Então, já é, há muito, há algum tempo, já incorporou nos direitos humanos os que são ameaçados por, na luta pelo ambiente, pela água. Aqui tem, por exemplo, Freio Gilberto, lá de, uma pequena comunidade perto de Moriaé, pertence a Moriaé, é também uma ameaça nascentes, agricultura familiar, e ele foi ameaçado de morte. Quase todos aqui, a mineração tem um, duas, três, quatro, cinco, seis, vários são de água. Então, hoje nós colocamos no mesmo plano a Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos Direitos da Terra. Que a gente sabe também, Leonardo Boff tem sido uma pessoa extraordinária nessa luta, mostrando que, se não defender a Terra, todos os seres vivos, seres humanos, não tem como sobreviver num planeta desse. Não é submetido a uma exploração capitalista feroz, irracional, estúpida. Minas tem sofrido muito com isso. Então, surgiram várias propostas aqui. Nós vamos nos debruçar depois. Por exemplo, além do acesso à água, aqui também o professor Fernando teve que sair, mas a questão do, viu, o Gildasio e o Maurício, institutos federais e o FMG, por exemplo, são questões daqui também, é claro, imagina. se a maior universidade de Minas está sendo tacada da forma tão covarde, pelo que ela tem de melhor, e tem coisa que se mistura, a luta pelo nosso Memorial de Direitos Humanos, que partiu dessa Assembleia, as leis e tal, se fundem com a proteção do Memorial da Anistia. É a mesma coisa. é a X-transição, é a reparação pelos crimes da ditadura. Aqui tem várias propostas. Também surgiu uma proposta da reunião com ouvidorias. A gente avançar nisso também, o nosso ouvidor de polícia, Paulo Alckmin, fez essa proposta. Claro que, pelo menos, as duas polícias têm a prisional, elas têm que fazer uma reunião rápida. Sem prejuízo de outras ouvidorias, mas essas duas são muito relacionadas. Não estão na mesma... Tem material para a gente ver muita coisa. Essa também de fazer uma audiência no Vale, eu acho ótimo. Pode ser... Nós vamos ter problema de deslocamento, se sabe que esses conselhos sempre tiveram e têm problema de fazer diligências, de diárias, de estrutura. tem conselhos que não dão coro porque não têm dinheiro para passar e dos conselheiros viram do interior. Conselhos fundamentais. Não o nosso. Porque o nosso, por um acaso, não tem conselheiro de interior. Mas, quando recebe demandas do interior, tem problemas. É de... ter garantia de que vai poder se deslocar e tudo. Mas nós vamos fazer de qualquer jeito. Uma das coisas que nós fizemos em um acordo é que, se faltar o governo, nós temos Ministério Público, temos Defensoria Pública, temos Assembleia Legislativa, temos nossos sindicatos e nossas entidades para dar suporte. Quando faltar o governo, é obrigação do governo. Se faltar, nós não podemos faltar. Então, nós vamos reivindicar do governo, rebanque isso. Não bancar, nós vamos por outros meios. O fato é que eu acho que nada vai ficar sem ser atendido. Ninguém vai sair daquele conselho sem seu problema seja encaminhado. Como eu disse, o que o governo fizer para manter políticas públicas fundamentais, nós vamos estar juntos. Nós vamos estar juntos, o governo não interessa que partido que é, isso não passa por aqui. mas também vamos ser duros na cobrança quando houver violação de direitos humanos por parte de agentes públicos, seja quais forem também, porque a gente sabe que grande parte das violações paga o próprio Estado brasileiro, em todos os seus níveis. Isso aí é papel desse conselho. O Conselho de Direitos Humanos não pode parar, não pode ter medo de cara feia, não pode ter medo de títulos, nem de dificuldades. é assim que nós vamos procurar fazer. E a gente procurou esse lugar aqui, que essa Assembleia aqui tem sido um parceiro extraordinário para nós. E muito que nós vamos fazer dependemos da Assembleia, seja políticas públicas, seja enfrentamento de violações, seja quais forem. Então, acho que o objetivo inicial foi cumprido. Nós temos, vamos discutir ainda, nosso Conselho, tem subcomissões que nós vamos fazer funcionar. Nós queremos voluntariado lá, formar grupos de voluntários, grupos de trabalho em várias áreas, com os conselheiros e com os voluntários. Todo mundo lá é voluntário. Alguém me mandou uma pergunta, Nilmar vai participar de governo? Falei, não, o contrário. O contrário. Para nós é bom isso, é ser voluntário, é não depender de governo, não depender de dinheiro, não depender de nada. Se o governo não cumprir a sua parte, nós vamos fazer assim mesmo, do jeito que a gente der. Mas eu agradeço muito as duas comissões, Direitos Humanos e Participação Popular, por ter acolhido imediatamente, ter preparado isso aqui, por todos que vieram, muita gente vai embora, e assim mesmo. Nosso povo sai correndo daqui, está acontecendo um monte de coisa hoje. Hoje tivemos uma caminhada do Santo Agostinho até o Loyola. Teve uma coisa lá no consulado do Chile, que o Chile somos nós amanhã, que eles venderam como maravilha da reforma da Previdência, capitalização, não sei o quê. Nós estamos vendo o que deu no Chile. esse povo de espírito que se desministra da educação, quer fazer educação privada aqui, olha o que aconteceu no Chile, uma educação superior. O que eles glorificam como coisa, como modelo do Chile, está lá uma verdadeira sublevação popular. Então, nós vamos trabalhar em todas as áreas, educação, meio ambiente, educação, como foi falado aqui, racismo, mulheres, agressão, mulheres de todo tipo, defensores de direitos que são perseguidos em razão disso, nós vamos estar juntos. Estão sempre aqui nos gabinetes de vocês que vieram aqui, dos que não puderam vir também. Porque muitos poderiam estar aqui e não vieram hoje. Então, eu quero agradecer a todos, outra vez, viva a democracia, viva os direitos humanos. Obrigado, deputado Nilmário. O Nilmário falou do Frei Gilberto e só dizer, Nilmário, que amanhã ele estará presente aqui nessa comissão de direitos humanos com a audiência que irá acontecer para debater os impactos ambientais, sociais e econômicos decorrendo das atividades minerárias no entorno do Parque Estadual do Serro do Brigadeiro, a pedido da deputada Beatriz Serqueira. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Boa noite. Boa noite. Obrigado.